Música Gente, bom dia. Vamos dar início a nossa audiência pública. Música Bom dia a todas e a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Munir. Sou deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Estou no meu primeiro mandato. E nós sou o presidente da comissão da criança, adolescente e da pessoa idosa. Está conosco aqui a nossa deputada Carla Machado, que faz parte dessa comissão. O deputado Flávio Serafim, que foi uma das pessoas que nos solicitou essa audiência. Do meu lado esquerdo aqui, eu estou com a doutora Cristiane Branquinho, do Ministério Público, que também faz um trabalho de excelência e está nos ajudando muito na nossa comissão. Bom, hoje eu estou aqui, camisa clara, paletó preto, um metro e setenta e nove, cabelo curto, uso óculos. Na condição de presidente da comissão de assuntos da criança, do adolescente e da pessoa idosa, declaro aberta a quinta audiência pública, que tem como tema a violência contra a pessoa idosa e a situação das instituições de longa permanência no Estado do Rio de Janeiro. Esse vai ser o nosso debate de hoje. Agradeço a presença dos senhores, o deputado, a deputada, a doutora Branquinho, aqui presente, a doutora Branquinho representando o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E agradeço principalmente a presença de todos vocês. Hoje vai ser um debate democrático. Nós temos quatro palestrantes que vão dar a sua palestra. Espero, depois das palestras, a gente poder ouvir quem quiser fazer o uso da palavra. Então, nós vamos fazer uma audiência pública bem democrática, onde nós vamos ouvir a todos para tentar melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa no nosso Estado. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês, pessoas de outras cidades, além da capital, que vieram de longe nos prestigiar e participar de uma audiência pública tão importante sobre a pessoa idosa. Mais uma vez, agradecer ao nosso deputado Flávio Serafim, que foi uma das pessoas que propôs essa audiência pública para tratar da violência da pessoa idosa e também da questão das ILPIs do Estado do Rio de Janeiro, não só públicas, como particulares também. Queria aqui agradecer a Eliette Guimarães e o João Oliveira, que vão ser o intérprete de Libra aqui nessa audiência pública. Ele está aqui já, o João já começou. A Jairo, desculpa, Jairo Oliveira. E a Eliette está na reserva aqui esperando a hora dela. Obrigado vocês dois pela participação aqui na nossa audiência. Vai palestrar aqui a doutora Vilma Duarte, doutor Patrick Berrel, Cristine Abdala, que vai fazer online, e também o doutor Irajildo Machado. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Estamos no mês de junho, e amanhã, no dia 15, é o Dia Mundial de Conscientização da Violência à Pessoa Idosa. Conhecido como Júlio Violeta, este mês é um alerta sobre a responsabilidade de cada um de nós na construção de uma sociedade que respeite e garanta os direitos da pessoa idosa. Todos vocês sabem que existe vários tipos de violência, entre elas, a questão da violência física, a violência psicológica, a violência econômica, a violência patrimonial. Então, nós temos que estar sempre atentos a isso e tentar combater isso com todas as nossas forças. Isso que é o importante. Então, eu espero que a gente saia desse debate aqui com sugestões, com ideias, para que a gente possa fortalecer o direito da pessoa idosa. Falaremos aqui dos impactos gerados pela violência, à saúde e sobre as fraudes financeiras contra a pessoa idosa. Outro tema importante que nós vamos abordar, além da violência contra a pessoa idosa, é a questão das instituições de longa permanência para idosos. Não só as públicas, municipais e estaduais, como também as particulares, as privadas. Muitas informações chegam ao nosso conhecimento, como falta de confinanciamento da estrutura física, falta de equipes capacitadas, instalações de locais apropriados. Nós, na comissão, já estamos fazendo visitas em algumas instituições de longa permanência. Começamos agora, inclusive, avisando as instituições que nós estamos indo lá visitar, mas a segunda visita vai ser de surpresa, doutora Branquinho, para as pessoas não estarem nos aguardando, para a gente ver realmente a realidade das condições das ILPIs. Não que quando a gente avisa, mas sabendo que nós vamos chegar, pode estar mostrando uma coisa que não é a realidade. Mas vamos continuar fazendo essas visitas não só aqui na capital, mas nas cidades do interior também, da Baixada. E vamos também voltar às instituições que nós já visitamos de surpresa. Nós sabemos da relevância das ILPIs que cumprem, na maioria das vezes, o papel que deveria ser do poder público. Existem várias ILPIs no Estado, todas mapeadas pelo Ministério Público. Eu fui secretário de Assistência da cidade de Volta Redonda por muito tempo, e lá existem três ILPIs filantrópicas, e eu sempre falava, e continuo falando, que elas, lá em Volta Redonda, e as demais ILPIs filantrópicas dos municípios do Estado, e a própria do Estado do Rio de Janeiro, prestam serviços à população aonde o poder público não alcança. Então, nós temos que ter um olhar diferenciado para essas ILPIs. Eu vou fazer uma audiência pública bem democrática. Está aqui a mesa composta de três deputados e da doutora Branquinha, do Ministério Público. Nós temos quatro palestrantes, e depois nós vamos abrir a palavra a todos os convidados que quiserem fazer uso da palavra. Nós vamos ter que cronometrar o tempo, para não estourar muito tempo. Então, os palestrantes terão dez minutos para fazer a palestra. Nós, na mesa, vamos ter cinco minutos para se expressar, e quando abrir a palavra livre, terá três minutos para quem quiser fazer perguntas ou sugestões. Eu, agora, vou passar a palavra à minha companheira de comissão, à deputada Carla Machado, que vai fazer uso da palavra. Bom, primeiro, eu quero aqui agradecer essa oportunidade de estar aqui participando, junto com o nosso presidente presidente da Comissão da Criança e do Idoso, do Adolescente e do Idoso, o deputado Munir Neto, qual eu muito me orgulho, sabe, Munir? Porque o conheci e estamos mais próximos através do trabalho que essa comissão tem feito com tamanha sensibilidade. Então, eu não poderia deixar de estar aqui e parabenizar pela condução do seu trabalho, sempre aberto às demandas que chegam, participantes de todo o processo, e dizer que eu não poderia estar em uma comissão melhor, não só pelos temas que são diretas, estão diretamente ligadas as pessoas, desde a criança até a melhor idade, seres humanos que são irmãos, mas também por fazer parte dessa comissão onde a gente vê a seriedade na atuação. Saudar a doutora Cristiane, Ministério Público, órgão que também atua muito na defesa e dos interesses daqueles menos favorecidos. Saudar o deputado Flávio Serafim, ele que propôs a audiência, parabenizar por essa iniciativa, e dizer a cada um de vocês que nós estamos aqui para contribuir com as políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro, em defesa a todos e em especial àqueles que mais precisam e os menos favorecidos. Isso é nossa obrigação, nós somos servidores da população, nossos salários são pagos por vocês e nós temos o dever de fazermos o melhor que pudermos para cumprir a nossa obrigação, na emissão essa delegada pela população. A gente muito vê falar das leis, infelizmente, as leis tão importantes para que tivéssemos mais justiça, mais qualidade de vida, elas são leis no papel e muitas vezes o ser humano desconhece até seus direitos e quando conhece seus direitos tem toda uma dificuldade para fazer com que esses direitos valam de fato, que eles se realizem e por isso que é muito bom que se haja esse tipo de trabalho, que hajam pessoas que tenham essa consciência e que possam estar disseminando, conscientizando cada vez mais. haveremos de chegar um dia onde nós não precisaremos de dia mundial de conscientização, que sá a população, todos os seres humanos estarão conscientes dos seus deveres e dos seus direitos, que tenhamos a igualdade, a liberdade, a fraternidade realmente estabelecida dentro da sociedade, que os corações estejam mais abertos e que nós exerçamos o nosso direito de liberdade até onde o outro não prejudique o outro. Essas são as leis, as leis universais e que Jesus, quando esteve aqui há dois mil e vinte e três anos atrás, as trouxe, que seria o amor incondicional, o respeito à liberdade e à fraternidade. Mas, nós estamos aqui, neste mundo, e vamos todos fazer a nossa parte. Há pouco, eu estava conversando com o senhor Carlos Alberto, ele que está à frente da associação Casa de Assistência de Idosos, lugar de gentileza, que eu achei muito bacana, ao lado do Davi. e, em um papo rápido, nós nos emocionamos com as coisas e nós vemos que ainda vale a pena, seres humanos que recebem toda uma assistência, recebem as gentilezas da vida, recebem as boas ações e que passam a ter uma responsabilidade maior em retribuir em forma de trabalho. Então, nós vemos que na sociedade temos pessoas muito boas, inclusive vocês que aqui saíram dos seus lares para discutir um tema tão pertinente como a proteção aos idosos. E nós sabemos que um dia, aquele que não foi, será se Deus assim der a oportunidade, que é o caminho de cada um. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e depois nós continuamos a vida em outro reino. Então, a proteção hoje dos idosos é a proteção a nós mesmos no amanhã. E o que nós presenciamos hoje num mundo desigual, num mundo desrespeitoso. Muitas vezes esses direitos que não deveriam nem ser arbitrados através de leis, nós vemos que não é cumprido. Eu ouvi aqui o deputado Munir falando das casas que não tem a... não cumpre as exigências todas. Eu acredito que a doutora aqui, ela receba muitas denúncias com relação a isso. Mas muitas dessas casas, infelizmente, doutora, é o único abrigo para alguns idosos, mesmo que não seja com os atendimentos satisfatórios. Porque muitos dos idosos que se dedicaram suas vidas a criar seus filhos, a amparar, a trabalhar, muitas vezes não tem para onde ir. Nossos retiros os legalizados, onde nós temos aí toda a documentação, todos os servidores necessários, muitas vezes eles não têm vaga disponível. E o idoso, por não ter para onde ir, ele tem que, infelizmente, permanecer tendo uma casa daqueles que ele tanto ama e se sujeitar aos maus tratos. E os maus tratos não só da violência física, mas principalmente a violência psicológica. Nós realmente precisamos rever essas políticas públicas, porque quando nós colocamos às vezes no rigor da lei, nós tiramos também a oportunidade de alguns e como também nós sabemos de tantos e tantos estabelecimentos clandestinos que pegam o cartão do idoso somente e ficam com os cartões de aposentadoria dos idosos e dão um mínimo para eles e os tratam de uma maneira ainda inadequada através de alimentação, de cuidados médicos, cuidados outros sociais. Então, nós vivemos um impasse. E nesses momentos de impasse, nós temos que ter essa... buscar essa sabedoria para poder realmente ver como que se funcionam essas coisas. Eu estou deputada, fui prefeita por 13 anos da minha cidade, no interior aqui do estado do Rio. Renunciei na metade do meu quarto mandato para ir, vim concorrer a uma cadeira, concorri a uma cadeira na Alerj e hoje estou aqui deputada, não só representando a minha região, o meu município, mas todo o estado do Rio de Janeiro, mas o que eu sou na realidade é servidora pública municipal há 40 anos. E nesses 40 anos de vida pública como professora, eu tive a oportunidade de trabalhar num asilo de idosos no meu município. Pelas questões de perseguição política, me colocaram lá como se fosse um castigo e eu gostei muito. eu lembro que lá eu aprendi muitas coisas, porque os idosos são muito sábios e a gente desenvolveu um trabalho porque eles se alegram com as mínimas coisas que a gente faz. É um bingo, é uma dança, é um café. Eu, por exemplo, na instituição, tinha uma Kombi velha, eu sabia dirigir, pegava, colocava os idosos dentro da Kombi, a gente ia para circo, ia até a praia, ia dar a volta e era alegria para eles. Gosto de cantar poesia, são extremamente criativos e tem uma sabedoria muito grande. Precisamos ter a sensibilidade para entender. E isso passa muito não só, não pela educação formal, pelo conhecimento, mas sim pelo amor. de forma que nós estamos aqui com todo o respeito para poder aprender com vocês e ver no que podemos ser útil para que os nossos jovens mais sábios possam ter melhores dias. Muito obrigada e que nós tenhamos uma reunião bastante profícua. Obrigado, deputada Carla Machado. Realmente a questão das instituições de longa permanência é uma questão muito complexa, porque às vezes o idoso está numa unidade onde não está dentro dessa instituição com todas as suas obrigações as instituições têm que ter que cumprir, mas também você eles fazem um esforço muito grande para cumprir todas as obrigações, mas tem uma questão também se você for muito rígido para onde vai esses idosos. Então nós temos que ter o bom senso e hoje a gente vê que o Ministério Público e aqui eu agradeço muito a doutora Cristiane Branquinho está tendo esse olhar diferenciado. Sabemos que ela está aqui para fazer cumprir a lei e tem feito, só que também tem esse olhar para a pessoa idosa. Então isso a gente tem que estar sempre atento. É claro que tem coisas absurdas que a gente não pode permitir de maneira alguma. Então o ideal é que todas as instituições estejam dentro da lei, dentro dos critérios e esse é o nosso grande desejo, nosso grande sonho e é para isso que nós estamos trabalhando. Então nós temos sempre essa grande preocupação. Nesse momento eu queria ouvir também as palavras do nosso deputado Flávio Serafim sobre esse tema. Olá, bom dia. Quero começar parabenizando aqui o nosso presidente, deputado Munir Neto, pela construção dessa audiência pública e pelo cuidado que tem tido em tocar a pauta dos cuidados e dos direitos das pessoas idosas. O deputado Munir tem dado uma atenção especial para um tema que infelizmente muitas vezes é esquecido e isso tem que ser registrado. Então, publicamente aqui queria registrar meu parabéns ao deputado Munir Neto e a todos os membros da comissão que tem se dedicado a fazer com que a comissão se debruce sobre esse assunto. Quero também cumprimentar a doutora Branquinho, representante do Ministério Público que também tem se dedicado atentamente a essa pauta, deputada Carla Machado que é membro dessa comissão e tem acompanhado todos os debates sobre esse assunto e todas as pessoas que estão aqui que tem dedicado suas vidas a debater esse assunto que é o direito da pessoa idosa. Eu vou me apresentar, meu nome é Flávio Serafini, eu sou professor pesquisador da Fiocruz, estou deputado estadual no meu terceiro mandato, presido a frente parlamentar em defesa da saúde mental e da luta antimanicomial, então a partir da minha atuação nessa área da saúde mental eu comecei a me relacionar com uma série de instituições, de representações profissionais e comecei também a ter uma experiência de atuação e fiscalização em instituições de longa permanência no debate de políticas públicas no campo da saúde mental e comecei a ser provocado a também ter uma atuação na área dos direitos dos idosos e aí a gente inicia esse mandato com essa disposição no final do ano no mandato passado a gente se deparou com uma série de situações como por exemplo ameaça de fechamento do hospital Eduardo Rabelo que é o único hospital que a gente tem no estado com centralidade na atenção à saúde da pessoa idosa e a gente foi se deparando com uma série de situações que combinadas com a mudança no perfil epidemiológico da população com o envelhecimento cada vez maior da população e a necessidade de se pensar políticas públicas que garantam o direito integral da pessoa idosa a gente resolveu aceitar esse desafio e nos somarmos para contribuir com essa pauta ao longo desse nosso terceiro mandato então vocês estão me conhecendo agora porque realmente é nesse terceiro mandato que a gente assume a tarefa de contribuir com essa luta de vocês e espera fazê-lo de uma forma eficiente que tenha resultados como a gente conseguiu fazer no campo da saúde mental eu sou autor por exemplo de uma lei que estabeleceu uma política de cofinanciamento da rede de atenção psicossocial no estado do Rio de Janeiro que tem ajudado muitos municípios do estado do Rio de Janeiro a ampliar os equipamentos de atenção à saúde mental da rede de atenção psicossocial de forma bastante estruturante e a gente espera também conseguir junto com os deputados da comissão contribuir para a gente fortalecer as políticas públicas de atenção e garantia dos direitos da pessoa idosa mas eu solicitei essa audiência ao deputado o deputado Munir e ele ampliou um pouco o escopo da audiência porque eu apresentei um projeto de lei provocado já por algumas entidades profissionais que estabelecem novos critérios para o funcionamento da instituição para as instituições de longa permanência de pessoas idosas no estado do Rio de Janeiro e eu vou de forma bem objetiva falar o meu projeto de lei é o projeto de lei número 388 2023 ele altera a lei 8.049 de 2018 que existe aqui no estado do Rio de Janeiro essa lei 8.049 ela traz para a legislação estadual alguns aspectos que constam das resoluções das diretorias colegiadas da Anvisa que são as resoluções que definem o que uma instituição de longa permanência precisa para funcionar no geral ela reproduz o que está nessas resoluções com alguns pequenos acréscimos então é uma legislação complementar uma legislação estadual ela nunca pode ser menos exigente do que uma legislação federal ela pode ser mais e complementar essas regulamentações federais a lei 8.049 ela reproduz boa parte e inclui algumas questões a mais o que a gente fez no nosso projeto de lei para alterar essa lei 8.049 porque a gente queria fazer esse debate porque a gente sabe do esforço que é para que essas instituições possam funcionar e a gente não quer fazer uma lei que impeça ou que dificulte o funcionamento dessas instituições mas a gente quer fazer uma lei que ajude para que elas possam funcionar melhor então vou ser bem objetivo na apresentação do que está no projeto porque depois eu vou querer também ouvir os representantes das instituições quem quiser eu tenho aqui algumas cópias desse nosso projeto de lei no que diz respeito são o estabelecimento de exigências voltadas principalmente para os profissionais voltados para o cuidado com os idosos a gente tem tanto nas resoluções federais quanto na lei estadual não há uma exigência do profissional nutricionista para as instituições que só tenham idosos com grau de dependência 1 e aí a gente foi procurado por profissionais que falam olha o problema é que o idoso muitas vezes ele é autônomo mas ele tem diabetes ele tem uma série de problemas que demandam que ele tenha o amparo de um profissional nutricionista para fazer uma dieta adequada então a gente inclui a obrigatoriedade de um profissional nutricionista que na lei estadual já está previsto para que grau de dependência 2 e 3 também para o grau 1 essa é a primeira mudança que a gente sugere a segunda foi uma solicitação da associação de cuidadores de idosos que a gente mexe no número de cuidadores responsáveis por idosos atualmente é 1 para 20 a gente propôs 1 para 10 mas a gente propôs 1 para 10 para abrir o debate a gente sabe que é um número mais restrito mas o que nos foi trazido mesmo os idosos com o grau de autonomia eles precisam do auxílio do cuidador e 1 para 20 é muito difícil então a gente na verdade queria colocar aqui a associação levantou para a gente essa bola de 1 para 10 a gente quando apresentou o projeto falou olha a gente sabe que esse é um número ideal que não necessariamente vai ser alcançável mas a gente quer debater isso com as instituições com o poder público para pensar qual é o número ideal possível atualmente é 1 para 20 a gente colocou 1 para 10 então essas são as duas principais modificações além disso a gente recebeu uma descrição de profissionais dos conselhos superiores de que a exigência dos profissionais de nível superior como ela não é acompanhada de uma definição de como deve ser a rotina desses profissionais nem uma definição de cargo horário mínima muitas vezes acaba que tem um profissional meio que vinculado à instituição de forma protocolar sem de fato conseguir atuar junto à pessoa idosa então a gente estabeleceu uma proposta de cargo horário mínima também está para discussão a gente colocou 20 horas mas também está para discussão no sentido de que a gente sabe que a gente tem que buscar algo que seja sustentável financeiramente mas que garanta o cuidado da pessoa idosa o idoso que tem necessidade de uma dieta especial ele tem que ter uma dieta especial o idoso que tem necessidade de acompanhamento terapêutico ele tem que ter o acompanhamento terapêutico qual é a cargo horário como é que se descreve isso a gente quer debater o nosso projeto ele ainda não tramitou em nenhuma comissão dessa casa ele está começando a tramitar e o que a gente quer fazer que pediu essa audiência pública foi para abrir esse debate a gente não quer pegar ninguém de surpresa agora tem mais uma norma que vai ficar ainda mais difícil funcionar não a gente quer tem mais uma norma em discussão para garantir a melhoria das condições de cuidado do idoso nas instituições de longa permanência e queremos debater com quem está atuando nessa linha de frente para pensar o que é possível avançar e por fim depois que a gente apresentou essas propostas a gente foi verificar e bater a legislação estadual com a legislação federal a gente viu que tem um erro na legislação estadual que ela não pode nunca ser menos né é é impositiva do que a legislação federal e no caso das instituições com idosos de grau 3 ela hoje tem um probleminha porque a legislação federal a resolução a RDC de 2021 ela estabelece que tem que ser um cuidador para cada seis e a legislação estadual ela define que tem que ser um para cada oito então a gente vai ter que adequar a legislação estadual porque ela não pode é ser né é menos né detalhada nessa necessidade de cuidado que a legislação federal isso não está previsto no meu projeto de lei mas ele como ele trata disso ele pode ser emendado para cuidar disso ao longo da sua tramitação então desculpa deputado Munir se eu falei um pouco demais mas tentei ser objetivo para aproveitar a audiência para ter esse debate porque a gente paralisou a tramitação do projeto na comissão de constituição e justiça com o compromisso de que faria esse debate com as instituições também com o conselho da pessoa idosa com os representantes profissionais para poder fazer com que ele só avance com a gente tendo um consenso mínimo que garanta que uma nova regulamentação não vai impedir o funcionamento de instituição nenhuma mas vai cumprir o seu objetivo de melhorar o cuidado da pessoa idosa tá bom gente então desculpem pelo tempo e muito obrigado pela atenção Obrigado deputado realmente o deputado Flávio nos procurou sobre esse tema falou dessa questão do projeto dele eu parabenizo porque nada mais justo de que abrir um debate sobre um projeto de tão grande importância nós temos que realmente deputado ouvir a classe trabalhadora ouvir as instituições de longa permanência mas ouvir principalmente a pessoa idosa que é o maior interessado nessa questão eu acho que realmente vai ser um debate muito importante até para aprimorar esse projeto de lei eu queria eu queria agora começar algumas palestras né mas antes de passar a palavra para a primeira palestrante a pedido da minha amiga e parceira doutora branquinho ela que visitou a cidade de volta redonda e viu lá um centro dia da pessoa idosa com alzheimer e gostou e quer ampliar para outros municípios e para o próprio estado do rio de janeiro é a pedido dela eu vou trazer esse um vídeo aqui que trata é sobre esse tema que é o centro dia da pessoa idosa que funciona lá na cidade de volta redonda Aline por favor esta unidade também presta atendimento às famílias dos usuários orientados por uma equipe multidisciplinar os usuários fazem diariamente atividades em grupos movimentos estímulos e exercícios para a memória tem também aulas de artes e música tudo para dar bem estar a eles e exercitar a mente o centro dia do centro dia simbão santos ele tem o objetivo de trabalhar a questão da assistência das pessoas que realmente precisa nós pensamos em plantar um projeto onde tivesse pessoas que pudessem cuidar bem desse idoso nós temos fisioterapeuta nós temos terapeuta ocupacionais nós temos enfermeiros que são cuidadores e aí a gente pensou num centro dia onde essas pessoas pudessem ficar todos os dias ou alguns duas vezes por semana ou três vezes por semana mas que tivesse todas as condições que teriam dentro das suas casas grande parte desses usuários quando nós fizemos a visita a primeira visita domiciliar eles estavam confinados dentro de casa sem nenhum tipo de relação comunitária ou social e quando eles entraram aqui eles começaram a voltar com a noção de pertencimento algumas capacidades motoras foram resgatadas a questão da afetividade também tem sido resgatada então os danos eles são visíveis o encaminhamento para o centro de Alzheimer é feito pela policlínica da melhor idade que faz a avaliação clínica do idoso pois para ser beneficiado ele deve estar no estágio intermediário da doença o idoso para ser inserido nas atividades do centro dia é preciso que a família tenha uma renda per capita de até 3 salários mínimos que encontre uma situação de violação de direitos e que esteja em uma situação de sobrecarga familiar ou de cuidador então a gente vai oferecer o apoio a essa família e o auxílio no que for necessário nas questões que surgirem no dia a dia para evitar ter a família a doença junto com os usuários os familiares também recebem orientações para lidar com a doença e cuidar melhor dos seus idosos se a pessoa não tratar bem ele tem uma vida de entre 2 e 5 anos se tratar bem ele pode chegar a 20 anos 25 anos com carinho amor e estímulo e tratá-lo como majestade e como criança ele terá uma qualidade de vida boa com a dedicação de toda a equipe do centro de Alzheimer os resultados já aparecem tanto os usuários quanto os seus familiares começam a mudar a vida Dona Elisa foi diagnosticada com Alzheimer há um ano e meio a doença mudou o seu dia a dia não gosta de sair de casa a casa tem que ficar toda fechada é uma doença que o sofrimento não é deles é nosso porque a gente viu como ela era e hoje a gente vê como ela está com o atendimento de sua mãe no centro de Alzheimer a vida das duas está melhor aqui foi o melhor lugar que eu podia ter para ela aqui ela faz as atividades ela gosta de música e aqui tem música tem as dinâmicas de memória tudo que é bom para ela que eu não ia poder dar em casa eu tenho certeza absoluta que ela não vai ser maltratada e em casa com uma pessoa que a gente paga e a gente não tem essa certeza toda quem via a dona Isaltina hoje não imagina que ela estava antes sem disposição ela antes era uma pessoa apática ela ficava o dia inteiro sentada olhando para o chão com uma depressão não queria fazer nada mas depois de receber atendimento no centro de Alzheimer a situação física e mental dela mudou muito ela está aqui desde março de 2015 você vê que ela é muito mais ativa mais bem humorada ela fala dos exercícios físicos que ela faz as brincadeiras que as vezes tem nós somos privilegiados de ter em volta redonda um centro onde a gente possa trazer os nossos idosos com a doença de Alzheimer tendo a certeza que eles vão ser muito bem cuidados seu Gastão tem 79 anos recebe os cuidados da esposa dona Maria de Fátima ele acorda 5 e pouco a 6 horas da manhã ele toma banho faz barba toma o lanchinho dele e tudo o que ele faz ele já faz achando que vai trabalhar ela tem confiança em deixar seu marido no centro de Alzheimer eu deixo ele aqui tenho a certeza de que ele vai estar alimentado hidratado vai ter atividade aqui tem musicoterapia tem terapia ocupacional tem um monte de coisa que não teria em outro lugar ele sai daqui com um sorrisão nos lábios eu gosto de ver a felicidade dele o tratamento do centro de Alzheimer é para ele e para ele eles não ficam preocupados apenas com o idoso se preocupam com o familiar o idoso para eles é um ser humano que eles tratam com carinho e com amor isso para mim tranquila volta redonda já é referência na área da saúde social não só no estado do Rio mas em todo o Brasil com esse atendimento de qualidade nós estamos podendo reverter uma situação que seria ruim para os idosos e seus familiares então a gente fica muito contente em ser gestor da assistência social em volta redonda e poder oferecer um projeto de qualidade a toda a população Secretaria Municipal de Ação Comunitária Prefeitura de Volta Redonda mudando a vida das pessoas para melhor gente esse filme era na época quando era secretário já avançou muito lá a nossa unidade hoje tem até robô lá dentro junto com as pessoas idosas foi muito legal isso mostra também a vontade quando as pessoas querem fazer o melhor então eu acho que tem em volta redonda mas pode ter em outros municípios do nosso estado eu tive a honra de receber a visita de vários deputados que já foram lá conhecer vários secretários de outras cidades e tive a honra de receber também a doutora Branquinho lá que também aprovou muito esse projeto nós vamos começar agora ouvir nossos palestrantes e a primeira palestrante dessa manhã vai ser a doutora Vilma Duarte Câmara ela é neurologista e geriatra professora 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 emérita aposentada da UF diretora científica da Abraes acadêmica emérita da academia de medicina do estado do Rio de Janeiro membro titular do conselho municipal do idoso de Niterói ela vai falar sobre a violência na saúde da pessoa idosa bom dia a todos eu quero primeiro agradecer o convite e parabenizar a realização do que está acontecendo aqui porque o município é a célula do país é aqui nos municípios que se realizam as transformações então eu estou muito contente quero parabenizar todos que estão aqui na mesa e todos vocês nós que estamos aqui para participar a minha proposta é falar um pouco que é a área principal que eu trabalho embora eu já quero deixar bem claro aqui que não existe medicina só saúde a medicina é igual medicina social porque na nossa porta bate 80% de problema social e 20% de doenças essa tem sido a minha conduta nesses 50 anos de trabalho na área da saúde então eu vou falar da violência dentro da área da saúde vou ficar em pé vamos lá pode passar bom então a violência como já foi dito aqui ela não é só da área da saúde a violência ela é multifatorial vários tipos de violência existem às vezes uma palavra é uma palavra que está determinando um ato de violência eu vou me restringir aqui a exatamente da saúde então a violência ela não ocorre somente no Brasil claro ah porque a violência só ocorre nos países em desenvolvimento não isso é mentira a violência a violência ocorre também nos países ricos e a televisão está aí para mostrar isso para nós faz parte da violência faz parte da violência social em geral quer dizer a grande agressão que nós sofremos e principalmente a população idosa porque nós ganhamos de presente nós nos demos de presente envelhecer isso aí é uma conquista da própria sociedade então a violência social ela se faz muito mais presente e vai ser falada aqui e já foi falada aqui pelo nosso deputado Munir e são universais o que eu quero dizer universais em todo o planeta em todas as regiões em todos os estados em todos os municípios e nós temos um agravante muito grande no mundo todo que a maioria das violências são residenciais ou seja dentro da própria moradia do paciente a Carmen falou uma coisa muito importante às vezes eu tive o prazer eu fiz CPI aqui no estado do Rio quando eu era presidente do conselho estadual do idoso aqui do Rio no estado do Rio e nós fizemos CPI visitando e o que a senhora falou é muito importante às vezes mesmo aquela instituição de longa permanência inadequada é a única chance de sobrevida então a gente tem que ter muita atenção com isso e as notificações são recentes não se fazia notificação de violência porque às vezes a própria pessoa não sabia que estava sendo agredida por uma violência nem quem estava executando a violência então hoje sim a gente já tem uma conscientização e a lei vai marcar um dia tem valor sim dia para AIDS dia para diabetes isso é importante lá em Niterói quando eu era presidente do conselho municipal o vereador Valdeck fez a lei nós temos uma lei municipal do dia 15 contra a violência da pessoa idosa então é importante sim o município tem a obrigação de olhar para aquela lei e como eu torno a falar o município é a célula do estado do país pode passar por favor bom o envelhecimento isso é muito interessante porque esse envelhecimento populacional ele vai determinar vários dilemas porque ninguém estava preparado para que essa pessoa idosa ocupasse um espaço social porque hoje nós estamos vivendo mais então hoje nós temos o idoso em casa de 70 de 90 de 100 nós profissionais de saúde então não tínhamos noção de como tratar essas pessoas então os ciclos da vida tem que ser respeitado e essa comissão coloca isso aqui de uma maneira muito clara é a criança o adolescente o adulto o idoso nós temos que pensar isso outra coisa que nós temos que sempre proteger essa população é a inserção para atividades produtivas ah bom mas ele está velho que produção ele vai ter não sei será que é uma produção ele levar o neto na escola que é na esquina pode ser será que é uma produção aquela senhora fazer um brigadeiro e vender na esquina então não são só grandes produções as produções mínimas que ele possa fazer dentro do seu núcleo familiar vai valorizar esse idoso e ele vai ser respeitado dentro do seu núcleo familiar limite de idade para aposentadoria isso é uma discussão terrível nós sabemos que a maioria dos nossos idosos não tem aposentadoria existe essa grande coisa mística sei lá nem sei o que é existe um mito de que a aposentadoria dá prejuízo para o país é mentira isso não é verdade então limite de idade para aposentadoria cada dia complica mais cada dia complica mais as situações para o indivíduo se aposentar eu por exemplo tive que sair com 70 anos eu estava em franca atividade com dois grandes serviços na UF um centro de referência de atenção à saúde do idoso um ambulatório de demência desde de 87 92 esses anos todos quando eu fiz 70 anos oi no outro dia eu tive que sair isso é isso é certo por que que não deixa a pessoa trabalhar até morrer problema dela ela vai ficar trabalhando onde ele quiser e vai agora o que tem que fazer é renovação de empregos para que os novos aprendam com os velhos e continuem ao seu trabalho muito importante organização de serviço de saúde gente se não existir a saúde física psicológica e social ninguém sobrevive então nós precisamos ter serviço de saúde qualquer livro indica quais são as características de um serviço de saúde para a população idosa isso está mais do que conhecido se não existe é malandragem porque tem que existir formação de recursos humanos eu falei o seguinte nós não estudávamos envelhecimento em 87 eu montei um programa interdisciplinar para pacientes com demência e seus familiares eu conheço esse trabalho que o senhor foi secretário isso na UF acontece desde 87 uma universidade federal as pessoas falavam que eu estava louca o que é isso você vai recuperar paciente com demência ainda vai tratar da família e isso aconteceu está acontecendo eu aponentei não parou é um centro de referência de atenção à saúde do idoso escolhido pelo Ministério da Saúde então é possível fazer isso é possível não é impossível fazer então formar de todas as áreas e não é só o doutor não o doutor não é mais o líder da equipe a medicina mudou a equipe interdisciplinar essa ação interdisciplinar que é importante todos nós temos direito de saber lidar com a população idosa qualquer que seja a sua área de ação nós temos um advogado que vai falar daqui a pouco todo mundo sabe o curso que a gente tem lá de pós-graduação é interdisciplinar tem artista páscoo tem tudo todo mundo pode ir lá fazer isso arquiteto pode ir e organização de espaços que beleza foi mostrada aqui olha que espaço aquilo ali é um espaço público e lindo entendeu então ter espaço para que esse idoso possa existir porque não adianta ele está aí não está aí nós nos presenteamos mudanças culturais e inclusão do idoso hoje aquela senhora de 80 90 anos criou uma família ela é avó bisavó e aí a neta dela de 12 anos já é mãe o neto dela de 12 anos é viciada polícia gente como que essa pessoa que teve uma história diferente veio de uma de uma condição de vida diferente tem que aceitar essa situação e tem que aceitar e cabe a nós profissionais de saúde nesse serviço nesse centro de referência nos centros de atenção centro de dia centro de convivência preparar essa população idosa para conviver nesse século 21 cujas mudanças as famílias não são a mesma os recasamentos não são o mesmo tem neto de 3, 4 o casamento dos filhos então é muito difícil mas a gente cabe a nós profissionais prepararmos para passar para ele e convencer a esse idoso que ele é cidadão que ele tem direitos e deveres ele não está aqui de graça ele veio aqui para cumprir etapas da vida dele o ciclo de vida que nós falamos então essas mudanças culturais tem que ser respeitada como você quer morrer ele está em cuidados paliativos qual é a sua religião quem você quer aqui do seu lado na hora que você vai morrer isso tem que ser respeitado pronto por favor não vou falar em 10 minutos as violências e o mais-tratos do idoso vamos lá tudo que vai ser falado daqui já foi falado o deputado Unir falou isso abusos físicos psicológicos e sexuais abandono abandono negligência negligência eu acho um abuso porque a negligência a geladeira está cheia e o idoso está passando fome o idoso fraturou a perna e não é levado para o hospital então de tudo isso aí eu acho que a negligência é terrível porque ele tem as coisas para ser atendido e não é tudo bem ele pode não ter dinheiro abuso financeiro vai ser falado aqui e todo mundo está sabendo que existe uma preocupação do país para que acabe esse abuso financeiro ai o netinho que aparece aquele sobrinho que nem existia aquele irmão que nunca olhou para aquela paciente que tem uma doença mental eu trabalho em um hospital psiquiatra eu trabalho em um hospital psiquiatra e vejo ontem eu internei uma menina reinternei que a mãe falou por favor por favor deixa ele aqui bastante tempo eu não aguento ela em casa é essa que é a realidade o doente mental ele não é aceito na sua própria casa pedem pelo amor de Deus para a gente não dar alta e a gente tem que dar alta não é para ele morar no hospital o hospital é moradia então é muito grave essas coisas que acontecem e a negligência a auto negligência porque claro se essa pessoa está sendo sofrida está vendo que não tem nada o neto vou falar essa frase que eu falo sempre o neto entra a avó está assistindo o Silvio Santos ele Silvio Santos coisa horrorosa desliga na cara da avó eu falo sempre isso nas minhas palestras aí ele acaba coitado negligenciando dele mesmo ele começa a ter o alto a auto negligência pode passar bom então vamos lá eu vou falar do que é melhor e do que deve ser primeiro serviço ambulatorial qual é a melhor política municipal que o paciente seja atendido na sua própria área então aquele posto de saúde que atenda aquele grupo lá o programa de saúde da família que atenda aquele então o Brasil tem leão hall o Brasil tem avanço o Brasil tem leis nós estamos na ponta quando comparados com outros países nós estamos na ponta o sistema único de saúde é fenomenal nós temos que defender isso então o ambulatório aquele passagem ah porque essa enfermaria que é o hospital só tem velho claro não tem ambulatório não tem ambulatório que impeça que ele faça um pico hipertensivo que impeça que ele caia que impeça que descompense o coração que descompense o pulmão então esse atendimento ambulatorial é fundamental mas tem que ser interdisciplinar tem que ser multidisciplinar tem que ter profissionais de todas as áreas e aí sim você pode fazer um centro de convivência você pode fazer um centro dia e colocar essa turma junto com a família junto com gerações fazer intergeracional então aqui você pode fazer coisas do arco da velha hospitalar hospitais adaptados aos idosos vamos contar nos dedos existe isso existe a comparação vamos atender esse aqui que tem 20 porque aquele ali coitado tem 80 vai morrer mesmo é isso que acontece gente é isso que acontece então os hospitais e aí as instituições de longa permanência eu já tive instituição de longa permanência como também centro de convivência então eu já passei e atendimento ambulatorial ambulatorial na universidade então eu estou falando que eu sentei para ver doente eu não falo de papel eu falo porque eu sentei e atendo até hoje então as instituições de longa permanência tem que existir e tem que existir as públicas que são poucas tem município que não tem por exemplo a gente está falando aqui do centro psicossocial vou puxar para a doença mental tem que ter muitos centros muitos CAPS muitas residências terapêuticas tem que ter isso senão o doente mental está na rua não tem jeito a mesma coisa que essas instituições de longa permanência na época que eu era presidente que eu rodei aí eu vi coisas do arco da velha e lá em Niterói também a gente já fez CPI vi coisas também do arco da velha mas Niterói assumiu uma postura que é muito discutida pagando ao invés de fazer a instituição de longa permanência que agora está se falando pagando para o paciente ficar em uma instituição conveniada que é outra discussão muito grande também próximo por favor bom quanto a capacidade funcional já se falou aqui hoje hoje todos nós e aqui a gente está falando de idoso somos divididos em independente semidependente e dependente e esse independente esse independente ele pode ser parcialmente independente que esse degrauzinho ali pode cair e fraturar a perna aí não é mais independente então independente semidependente independente e os serviços de saúde tem que levar isso em consideração como é que você vai atender um cadeirante se não tem uma rampa como é que você vai atender um idoso se não tem um corrimão para ele subir para segurar então os serviços e quando se fala aqui de montar serviço para idoso primeira coisa o que vocês querem você não impõe para eles primeiro a gente faz um espaço chamado sala de espera e pergunta para eles o que eles querem e aí você traça o seu programa baseado nas leis que existem pode passar característica de serviço de saúde para idoso tem burocracia em pessoal com idoso isso todo mundo que está aqui nessa sala sabe disso quem é o seu Joaquim da Silva não é aquele aquele ali branco aquele preto aquele não sei o que ninguém sabe quem é o seu então o que o geriatra faz diferente dos outros médicos nós temos três profissionais da área médica que estão diretamente ligados ao idoso que é o neurologista o geriatra e o psiquiatra mas todos os profissionais de todas as áreas médicas tem que saber atender o idoso então é muito importante porque senão ele é impessoal ninguém sabe não valoriza a pereba que ele tem no pé aquele moço ali gordo, maga, amarelo, azul tem uma pereba na perna mas quem é esse moço? então a pereba da perna pertence a uma persona a uma pessoa então isso tem que ser levado em consideração portas de entradas não adequadas todo mundo sabe disso prioridade não é respeitada agora nos bancos estão respeitando 80 anos eu tenho mais de 80 anos e eu vou direto no caixa ainda olho assim olho meu cabelo pintado de preto ninguém acredita e eu fico ali com a carteirinha que se alguém falar oi? 84 e entro direto entro direto no banco estou feliz estou feliz entro direto na caixa lá vou lá me sinto importantíssima e é isso aí porque o velho tem que sentir que ele é importante tem que sentir que ele é importante longas filas gente vou estar em 12 filas programa de saúde da família ainda não é satisfatório gente o programa de saúde da família é muito importante o agente comunitário isso é muito importante mesmo ah porque isso é modelo cubano dane-se que é modelo cubano isso é modelo social o que interessa é isso esquece que existe Cuba vamos viver aqui nós o Brasil o que nós somos nós temos problemas sociais muito graves então é um programa que pode ser cada vez mais aumentado porque excelente é o melhor é um pesadelo para esta faixa etária procurar um serviço de saúde a tal da regulamentação que inventaram agora que não está escrito no SUS isso em 1980 não se falava isso quando se implantou o SUS regulamentação então o cara vai não ser para onde ser para onde fica numa fila enorme o câncer está chegando comendo o indivíduo ele está paralisado e não consegue vaga em lugar nenhum é um pesadelo mesmo e planos de saúde gente plano de saúde é piada quanto mais velho aumenta o plano de saúde então próximo por favor a nível ambulatorial necessidade de equipe multiprofissional já falei evitar risco de vida e sequelas é isso ele não vai ser internado ele não vai encher de enfermaria não vai encher de CTI porque ele vai ser tratado ali de preferência no postinho do lado da sua casa e se precisar andar que vai com transporte de graça não esqueça evitar internações e reinternações hospitalares se ele está equilibrado no ambulatório ele não vai internar ele não vai ficar usando hospital sem necessidade próximo por favor alívio de enfermaria nunca são adaptados aos idosos agora no banheiro bota lá aquelas barrinhas e tal para tapear mas não adaptados aos idosos não ocorre atenção prioritária ao idoso não consegue é muito difícil muito difícil tantos hospitais de ponta que você vai de primeiro mundo lá tudo bonito mas você pega que aquele idoso não está sendo ainda encaixado no que deve ser demora no diagnóstico em nível público então isso demora muito mas também no nível privado demora dificuldade desses exames complementares são vários exames complementares falta de medicamentos depressão só de internar o idoso tem 40% de possibilidade de deprimir e permanência de um familiar junto tem que pedir só tem um lugar que o familiar não pode ficar junto que é na unidade de terapia intensiva porque inclusive é ruim para o familiar que vê morte aquela coisa toda e atrapalha a emergência da ação mas tem que ter visita diária toda a UTI tem que ter visita diária próximo por favor nível de instituições de longa permanência vai depender do nível socioeconômico infelizmente isso é verdade são maltratados despersonalizados sem poder de vontade sem alimentação sem cuidados de higiene sem cuidados médicos isso que eu estou falando é claro que eu estou falando que é na rede pública mas também já foi dito aqui e eu vi isso com meus olhos a dona da casa ficar com a carteirinha do indivíduo pegar o salário dele e ele está passando por tudo isso e é uma instituição privada eu vi eu vi isso aqui no Rio de Janeiro então tem que ter cuidado com isso pouquíssimas LPI públicas tem que ter muito 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 investigação pela vigilância sanitária e como o senhor falou não tem nada que marcar eu estou lá eu voltei ao conselho municipal depois de ter sido presidente voltei porque eu queria que a Abraz a Associação Brasileira de Alzheimer ocupasse o espaço e agora eu estou muito contente porque ocupou em Niterói que eu fiz tudo para ocupar e não tinha conseguido e está agora a Abraz a Associação Brasileira de Alzheimer também no conselho estadual então eu estou muito contente que a demência vai ter uma visibilidade melhor então a investigação tem que fazer com a vigilância ah nós vamos aí tá fazer visita aí arrumar a casa quando vai visita na nossa casa a gente não arruma bota a florzinha não tem que chegar é como o senhor falou oi estamos aqui agora vai com a vigilância que fica protegido que aí ninguém pode poder falar a vigilância está junto e as denúncias tem ajudado denuncie gente não tenha medo de é igual a mulher que apanha e não denuncia até morrer até ser morta próximo por favor principais causas de violência que levam à morte acidente de trânsito quedas e homicídios a queda essa ocorre dentro da própria casa os acidentes de trânsito está acontecendo muito não só para o idoso claro né está acontecendo para todo mundo principalmente a turma das motociclidades das motos né queda é uma das causas mais frequentes porque vai dar fratura vai fazer hematoma cerebral vai dar traumatismo grande cefálico então é muito importante prevenção de queda e homicídios que não são denunciados é raramente denunciado passa na televisão aquilo mas aquilo ali é pinto porque muitos homicídios acontecem que às vezes não é nem com tiro é homicídio da negligência não deu comida não deu nada aí desidrata pá 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 e acaba morrendo então isso não é relatável próximo por favor causas de violência principal causa externa da morte de idosos acidente de trânsito e principal agravo a quedas quedas levam o indivíduo a morte existe um círculo que a gente mostra na queda ele pai vai cair outra vez toda pessoa que cai todo idoso que cai no mínimo dentro de seis meses vai cair outra vez então ele vai ele cai ele cai ele cai vai ficando vai entrando na imobilidade vai se afastando vai se afastando vai ter pneumonia vai ter escara e acaba morrendo próximo por favor bom eu trouxe dados antigos porque essa aula é realmente antiga mas em 2000 a mortalidade dos idosos era essa 13.436 37 pessoas por dia 8.844 homens e 4.552 mulheres eu esse dado é um dado antigo eu não atualizei ainda próximo por favor ainda em 2000 sistema de informação do SUS 92.796 internações por violência e acidentes chega no CTI chega na emergência se você pegar um papelzinho você vai ver que a maioria foi alguma coisa de violência sendo olha só quedas 52% acidente de trânsito 19% agressões 3% lesões autoprovocadas 0,8% fratura lesões traumáticas ferimentos luxação amputação tudo isso pode realmente acontecer próximo por favor bom classificação por sexo na utilização de serviços de saúde mulheres 50 0 1 3 homem 42 e elas não relatam que é o pior próximo tempo temporário tempo de internação os idosos ficam de 6 a 7 dias a população em geral fica 5 dias após violência o custo o custo do idoso é de 706 04 e da população de 5 com 16 então olha só se tiver funcionando ambulatório já está acabando se tiver funcionando ambulatório se esses pacientes estiverem controlados se esses pacientes não irem para os hospitais isso aqui vai diminuir claro que vai diminuir pode passar mortalidade idosos 5,29 em 100 mil população geral 2,6 em 100 mil pode passar bom soluções será que a gente consegue essas soluções? estou terminando gente criar no setor de saúde a consciência da urgência que o idoso requer será que é impossível? as equipes multiprofissionais tem que reconhecer as agressões e tem que falar isso a gente vê muito em criança os pediatras eles peitam eles falam muito das agressões de criança já para os adultos idosos as pessoas não falam muito não a denúncia deve ser feita pelo profissional que faz o atendimento existe 53 leis olha o que eu falei idosos sujeitos de direitos e proteção social mudanças na maneira impessoal de tratar o idoso o número não faço isso com o idoso com ninguém principalmente com o idoso o plano nacional de enfrentamento de violência contra o idoso tem que ser respeitado ações ações eficientes e eficaz de formação e apoio de familiares e cuidadores o Brasil está brigando para a profissão de cuidadores meu Deus do céu tudo pronto e não sai do forno tudo pronto e não sai do forno muitos idosos sustentam a família todo mundo todo mundo sabe disso às vezes o único salário daquela casa é do idoso um salário mínimo então a gente sabe que esse idoso tem que ser respeitado eu fiz uma live de avós do século XXI e eu falo isso avó que tem dinheiro e avó que não tem dinheiro é totalmente diferente próximo acho que esse era o número conclusão o que nós precisamos para proteger essa população idosa amar respeitar contar com os idosos é imprescindível numa sociedade inclusive saudável eles estão aqui não adianta a população do mundo está aumentando cada um de nós queremos viver mais nós queremos viver bem com o mínimo para a nossa sobrevivência sadia muito obrigada Obrigado doutora Vilma excelente palestra eu queria registrar algumas presenças aqui registrar a presença da dona Maria José Pociano presidente do conselho estadual da pessoa idosa Roberto Lemos conselheiro do conselho regional de nutrição Geraldo Vida associação de aposentados e pensionistas de volta redonda e também presidente do conselho da pessoa idosa de volta redonda Maria Eduarda secretário de assistência social de Carmo Antônio Carlos subsecretário da pessoa idosa de Campos vereador Léo os conselhos municipais de defesa dos direitos da pessoa idosa de volta redonda também de Terezópolis representante das LPI do Estado José Pinho da Fundação Leão 13 representante das cidades de natividade Itaperuna Angra dos Reis Silva Jardim Araruama Cindy Sérgio estamos aqui com o nosso secretário de assistência social de Mangarativo Eduardo Ieda Gaspar presidente da Farperj obrigado pela presença de todos estamos aqui também com a senhora Dalva que está aqui representando o deputado Luiz Paulo queria agora dando continuidade ao nossa segunda palestra convidar o doutor Patrick que é advogado criminalista professor pós-graduado em segurança pública especialista em direito penal econômico articulista de tv e rádio presidente da comissão de segurança pública da OAB da Barra da Tijuca ele vai falar sobre as fraudes financeiras contra a pessoa idosa esse é um tema muito importante a questão do cartão da pessoa idosa ficar com parente e a questão dos bancos principalmente isso os bancos conseguirem empréstimo de uma maneira tão errônea temos que repensar essa questão quero aqui também agradecer a presença do deputado estadual Antônio Antônio de Otoni de Paula pai que também é membro da nossa comissão obrigado deputado Otoni pela sua presença doutor muito obrigado boa tarde a todos agradeço a presença queria homenagear todos os integrantes da mesa em nome do presidente desta comissão deputado Munir é uma comissão de extrema relevância de tocada por pessoas de extrema sensibilidade e com uma função social ímpar neste país uma coisa é certa todos aqueles que não vierem a óbito antes dos 60 anos nós vamos nos tornar idosos e existe uma tendência no Brasil no mundo como um todo de dar valor àquilo que é novo e aquilo que é mais velho cai em um certo esquecimento então quero mais uma vez saudar o deputado Munir por essa providência de comandar essa comissão e homenagear todos da mesa em nome do deputado rapidamente fazer homenagem a digníssima promotora doutora Branquinho até porque o Ministério Público tem um protagonismo também nessa luta de valoração dos direitos dos idosos para que eles conheçam efetivamente os seus direitos e o Ministério Público tem uma função essencial dentro desse contexto não posso homenagear todos aqui presentes hoje mas eu homenageio todas as pessoas que estão aqui todas as pessoas que vieram de fora aqui do Rio de Janeiro em nome da minha querida amiga doutora Dilma Frutuoso que já me acompanha já há muito tempo já em outras palestras em outros eventos então uma ativista dos idosos uma pessoa que briga pelos direitos dos idosos então fica aqui o meu carinho o meu abraço em homenagem a todos que estão aqui presentes em nome da doutora Dilma Frutuoso muito difícil falar depois da doutora Vilma que deu um show aqui em plenário explicando dissertando e digo a senhora que se a senhora chega do caixa eletrônico e eu estou atendendo eu vou pedir a carteirinha eu vou pedir a carteirinha para confirmar se tem mais de 60 ainda mais com um penteado desse um cabelo bonito assim e aí eu vou pedir a carteirinha eu vou pedir mas é brincadeira da parte e vamos já adentrar o tema eu vou tentar aqui cumprir com o tempo para poder para poder ser bem democrático como falou muito bem o deputado vou parafasear aqui Túlio Cícero vou falar um pouco rápido aqui vou falar alto para ser ouvido vou falar rápido para poder ser ouvido e vou falar de pé para ser aplaudido é importante essa conexão da medicina com o direito com o direito penal especificamente com a questão dos direitos do idoso que estão devidamente regulados no estatuto do idoso por quê? muitas das vezes por diversas vezes é aquela pessoa que está enferma aquela pessoa que tem uma doença ou que ainda não sabe que tem uma doença vira uma presa fácil na mão de estrenatários de instituições financeiras e de próprios familiares nós temos dois fatores que eu considero essenciais para o cometimento de crimes nós temos nós temos os fatores externos os agentes externos que são aquelas instituições financeiras que se aproveitam de pessoas para poder efetivamente convencer e contrair empréstimos são aqueles fatores externos pessoas que vêm de fora para poder conseguir efetivamente algum ganho patrimonial e nós temos os fatores internos que são efetivamente aquelas pessoas que convivem no seio familiar filhos sobrinhos tios netos como a senhora doutora Vilma disse e aí nós temos esses dois fatores e é importante essa conexão com a medicina com a geriatria porque como que se vai verificar se aquela pessoa acima de 60 anos já está ainda nas suas faculdades mentais se ela pode exercer efetivamente se ela pode assinar uma procuração ou não então é muito importante ter um cuidado muito grande com os idosos no que tange a saber se ele efetivamente pode ainda ter os atos civis se ele pode efetivamente poder se ele pode contrair um empréstimo se ele pode assinar um documento então para que seja de forma mais didática o estatuto do idoso prevê 15 tipos de crimes contra o idoso só que dos crimes com violência patrimonial financeira nós temos cinco tipos perais que efetivamente estão aí em vigor desde o primeiro de outubro de 2003 nós estamos fazendo aí quase 20 anos da legislação a legislação ainda tem que ser aperfeiçoada mas eu penso que já é já vem aí já tem uma já vem já tem uma uma certa cautela em garantir os direitos dos idosos e eu penso que precisa realmente de um aperfeiçoamento eu vou entrar nesse detalhe mas já temos alguma coisa um dos crimes mais cometidos no Brasil é o crime do artigo 102 que é apropriar ou desviar bens patrimônio dinheiro qualquer valor dando o fim diverso daquele que o idoso queria esse é um crime muito comum que acontece a pena vai de um a quatro anos e nós temos também dentro desse crime especialmente o fator interno normalmente o idoso ele fornece ali às vezes a procuração para que aquela pessoa possa cuidar do seu patrimônio cuidar efetivamente do dinheiro que o idoso amealhou ali ao longo da sua vida da sua carreira e aquela pessoa passa a se apropriar daquele dinheiro passa a se apropriar daqueles bens de forma indiscriminada totalmente discriminosa e um outro ponto também é quando aquela pessoa de confiança do idoso passa também a dar finalidade diversa daquela que o idoso teria o direito através de um cartão de benefício ele passa efetivamente a dar uma finalidade diversa o caso muito comum é também quando a pessoa tem acesso ao cartão a conta o idoso deveria ter aquele dinheiro deveria ter sido utilizado para um tratamento ambulatorial para um tratamento médico e ele dá um fim diverso daquele que é pretendido pelo idoso esse é um crime que ocorre bastante um crime que acontece diuturamente e que é importante a questão que a doutora a doutora a doutora falou da denúncia porque é difícil o ministério público a polícia civil conseguir estar dentro da residência e saber que o crime está acontecendo o crime ele é praticamente ele ocorre ali dentro de quatro paredes e às vezes só mesmo alguém que está ali convivendo talvez a cuidadora talvez a assessora da residência um parente que está mais próximo vê algo estranho vê que está acontecendo um desvio tem que comunicar a polícia civil tem que comunicar ao ministério público até porque aquelas pessoas aqueles idosos que muitas vezes são alvos são vítimas de crimes financeiros de violência patrimonial acaba se sentindo um pouco envergonhada de dizer que foi alvo de um crime de estelionato ou algo parecido então é importante a presença da família e que essas pessoas que convivem naquele seio familiar possam informar informar diretamente ao ministério público e à autoridade policial para que possam tomar providência ou mesmo através de uma denúncia anônima até porque todos os crimes elencados no estatuto do idoso elas são são ações penais públicas incondicionadas não necessita que o idoso represente criminalmente contra a pessoa que cometeu a fraude mas sim qualquer pessoa pode da família pode denunciar e aí sim a polícia pode tomar providência mais de 90% dos casos de todos os casos que chegam ao conhecimento da polícia civil do ministério público é a população é o cidadão que efetivamente denuncia o crime então a importância de denunciar efetivamente esses crimes às autoridades competentes um outro ponto que é muito importante também dentro do estatuto do idoso são os crimes cometidos dentro dos cartórios onde tem falsificação de procuração onde a pessoa chega com a procuração efetivamente passa a passar os bens para outras pessoas e esse tipo de crime ocorre diuturnamente chega muito ao meu escritório as famílias depois o crime já ocorreu aí é mais difícil você recuperar tem que anular as procurações só que o CNJ editou uma resolução determinando que os cartórios quando em certos casos específicos quando desconfiar efetivamente que há uma fraude aquela transação deve ser filmada e com mais testemunhas então nós estamos diante de um enriquecimento legislativo que visa proteger efetivamente o idoso então nós estamos diante de um crime próprio que ele possivelmente pode ser cometido por um tabelião ou um cartorário então esse é um delito que o estatuto criou o legislador criou trouxe ao estatuto e é importante que todos nós possamos entender como funciona e o mecanismo que se tem hoje para coibir essa resolução do CNJ um outro ponto importante não vou me alongar muito presidente é a questão das fraudes através da internet que hoje muito corriqueira nós temos aí uma fraude que é muito conhecida como pishing onde as pessoas clicam efetivamente em um link esse link remete para esses hackers esses fraudadores que subtraem todas as suas senhas números de identidade e passam a efetivamente tirar todo o seu patrimônio e um outro crime também que é muito conhecido é quando alguém se passa por uma pessoa do banco de uma instituição bancária e pede que você entregue o cartão de crédito e aí essa pessoa ainda vai à sua residência como motoboy quebra o cartão mas não quebra o chip e aí efetivamente aquela pessoa tem ali um prejuízo financeiro muito grande muito largo eu acho que o mais importante de que dissertar aqui sobre diversos tipos de crime até porque existem esses crimes do estatuto do idoso existem os crimes também dentro do código penal um crime que é muito que ocorre muito é o crime de estelionato nós temos quadrilhas aí no Rio de Janeiro especializadas nesse tipo de crime esse tipo de fraude tinha uma quadrilha aqui no Rio de Janeiro que vendia títulos de turismo e preferencialmente eram idosos porque eles sabiam fazer abordagem no idoso eles sabiam convencer o idoso às vezes o idoso sem aquele aparato familiar a pessoa chegava e convencia a comprar esses títulos iam vendendo esses títulos sob a alegação que esses títulos valeriam muito e depois de um certo tempo os idosos perceberam que aquele título não valia absolutamente nada então esses criminosos estão de plantão eles estão aí todo dia essa empresa montou aqui em um andar inteiro aqui no Rio de Janeiro chamava uma empresa chamada Unamar e cometeu diversos crimes contra pessoas idosas prejuízo de 4 milhões 2 milhões e na época o Ministério Público através do promotor Murilo Graça denunciou toda aquela quadrilha e conseguiu levar as pessoas à prisão mas a restrição foi muito difícil porque você seguir o caminho do dinheiro de estelionatário é muito complicado é muito difícil por isso que a prevenção é a melhor coisa há momentos como esse aqui de um debate onde você possa debater o tema onde você possa trazer pessoas especializadas é uma forma de você prevenir de que o idoso possa entender o que está acontecendo a população hoje no Brasil conta efetivamente com 30 milhões de idosos aproximadamente 10% da população são idosos então nós precisamos ter um olhar diferente um olhar humanizado pautado na dignidade da pessoa humana que foi é dali que surgiu o estatuto do idoso é importante que toda a sociedade se cotize que faça movimentos como esse presidente para que todos possam ter ciência dos seus direitos dos crimes que estão sendo cometidos e que possa também pensar em algo para que nessas casas ou que o Ministério Público junto com a Defensoria dê um auxílio para aquele idoso quando estiver em alguma transação comercial em alguma transação onde envolva contratos procure o Ministério Público procure a Defensoria Pública procure uma assessoria jurídica para que possa se informar se aquele contrato ele tem veracidade se ele é lídido ou não eu não vou aqui já passei um pouco do meu tempo presidente já há muito aqui para falar mas o tempo realmente é curto mas mais uma vez agradecer aqui a presença de todos e dizer que um crime uma injustiça contra um idoso é um crime contra toda a sociedade muito obrigado 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 doutor Patrick pela grande palestra grande esclarecimento queria aqui pedir ao nosso deputado estadual e membro da nossa comissão o Tony de Paula pai que faça suas saudações deputado deputado Munir Neto caro colega deputado Carla Machado Serafim nosso parceiro é a casa do povo mais uma vez recebendo a população do nosso estado e me traz satisfação em fazer parte dessa comissão também sou idoso não é? apesar dos cabelos pintados não tão bonito quanto a da doutora mas é moda não é? a esposa fala não você tem que pintar não tem jeito e a gente cai na delas e vamos caminhando bem-vindo todos né? essas audiências públicas são para nós deputados colhermos informações propostas para cada vez mais aperfeiçoarmos a a população do nosso estado dias melhores eu tenho um episódio comigo enquanto vereador no município de Nova Iguaçu em 88 88 surgiu no Brasil Hélio Beltrão que foi um ministro que começou a desburocratizar as coisas no nosso país o serviço público público e dentre a desburocratização do Hélio Beltrão estava o passe do idoso não é? e dali para cá o idoso passou a conquistar a gratuidade no transporte coletivo urbano e eu vereador no município de Nova Iguaçu me sensibilizei com o coluio das empresas de ônibus daquele município até com o poder público infelizmente que obrigava o idoso entrar na fila da prefeitura ou da subprefeitura dos postos não é? para trocar dizer que era idoso mostrar que era idoso e receberam um crachá que ele carregava no peito e para que o motorista pudesse ver aquele crachá e permitir o acesso ao transporte e isso era muito deprimente era na ocasião ainda é nos dias de hoje e nós nos sensibilizamos e lá naquela ocasião em 88 desburocratizamos o passe do idoso parece uma coisa tão não é? é insignificante mas o idoso era submetido a fila na subprefeitura debaixo de chuva sol e na nossa justificativa do projeto nós colocamos que o idoso já se vê na na face na nos dias já vivido que ele é o idoso e naquela ocasião foi votado tão somente mostrar a carteira de identidade que no estado do Rio não era assim não era não é? na ocasião o ex-deputado Sérgio Cabral não é? que era e foi sempre foi aqui na LERJ o defensor da terceira idade ele acolheu o nosso parecer e transformou também em lei estadual a desburocratização do passe do idoso então a nossa convivência e simpatia com essa causa já é de há muito tempo e eu quero dizer que todos que aqui estão são bem-vindos para colaborar com nós legisladores de aperfeiçoarmos a lei para proporcionar aos idosos a terceira idade a melhor idade melhores dias e melhores facilidades no seu dia a dia é o que eu tenho a dizer senhor presidente muito obrigado pela palavra obrigado deputado queria aqui registrar a presença da Alicia que representa aqui o nosso secretário Alexandre do Esquerdo da Secretaria de Envenencimento Saudável e da Juventude queria aqui registrar a presença da minha amiga e parceira Dilma obrigado pela presença Dina obrigado pela presença também justificar a ausência da deputada Tia Ju que faz parte da nossa comissão ela infelizmente não pôde comparecer por compromissos agendados anteriormente nesse momento eu queria passar um pequeno vídeo que a doutora Cristine Abdala que está na Inglaterra mas fez questão de gravar para essa audiência pública então é um vídeo curto aonde ela vai falar sobre a questão da pessoa idosa pela oportunidade da discussão do tema ILPI aqui nas audiências públicas e hoje a gente tem a oportunidade de discutir o tema violência contra a pessoa idosa também no ambiente de ILPI então parabéns muito obrigada e é estranho a gente falar de ILPI que é um espaço de residência coletiva moradia casa e cuidado para as pessoas maiores de 60 anos e a relação disso com violência estranho não acontece pode a violência ela é infelizmente rotineira ela está presente nos ambientes onde as relações estão presentes e muitas vezes a violência é desconhecida que a gente exerce nós cuidadores sem sequer darmos conta de que estamos sendo violentos então a minha provocação hoje para essa nossa conversa é pensar nessa violência encoberta por exemplo no formato de proteção quantas vezes a gente cuida de forma despersonificada isso acontece muito no ambiente institucional de moradia coletiva que é a ILPI quantas vezes a gente não cuida daquela pessoa sem sequer saber quem ela é sem se dar conta da sua história da sua biografia dos seus desejos das suas vontades para além incluindo claro as suas necessidades então o cuidado centrado na pessoa é uma forma de proteção é uma forma não violenta do cuidado quantas vezes a gente em nome da proteção impede essa pessoa idosa institucionalizada de ir e vir dentro da instituição e também para fora em contato com a comunidade porque é perigoso que pode cair porque pode tanta coisa que pode mesmo mas em nome dessa proteção quantos direitos não são ceifados quantos desejos não são ouvidos quantas vezes a gente cuida como cuidadores porque sim somos todos cuidadores nas várias instâncias do cuidado dentro de uma ILPI quantas vezes a gente cuida sem de fato estar preparado sem de fato saber do nosso ofício muitas vezes sem a formação adequada sem a informação sem a técnica sem o treinamento constituado tão necessário para que a gente de fato cuide da forma eu não sei se dá para falar da forma correta mas da forma apropriada para aquela faixa etária e para além disso para aquela pessoa que tem desejos especiais desejos e necessidades individuais então em nome do bom cuidado em nome de uma política do cuidado de longa duração da construção desta cultura do cuidado de longa duração eu trago aqui essa provocação também da forma de violência que pode ser um cuidado inadequado um cuidado não centrado na pessoa uma equipe desgastada para esse cuidado uma equipe não bem formada sem o treinamento adequado e que leva a exaustão e a exaustão é um passo está muito próximo da violência quando a gente não sabe cuidar ou quando a gente cuida de forma excessiva ou quando a gente fica exausto neste cuidar então é isso é uma provocação para largar a ideia de violência um abraço pessoal agradecer muito a Cristiane Abdala que lá da Inglaterra mandou esse vídeo para nós para abriantar nossa audiência queria aqui registrar a presença da Rosilane que é secretária de assistência social de campos obrigado pela presença Sandra Rabelo também está aqui presente da UNAT nós falamos muito da violência vamos falar um pouco das ILPIs também e para falar sobre esse tema eu queria convidar o doutor Irajildo Machado que é um médico geriatra e presidente da associação das ILPI do estado do Rio de Janeiro obrigado doutor bem já é boa tarde quero agradecer ao presidente deputado Munir Neto pela oportunidade de estar aqui com vocês a toda a mesa aqui presente a doutora Branquinho que tem nos dado apoio em muitas questões e eu queria trazer algumas situações como presidente da associação das ILPIs algumas situações que a gente vive não só dentro das ILPIs mas como na população de um modo geral como por exemplo outro dia estávamos conversando e estávamos debatendo sobre o idoso hoje o idoso que é idoso hoje ele não se preparou para ser idoso quando ele tinha 30 40 anos ele não imaginava nunca que ia chegar aos 70 80 e 4 84 90 100 anos ele não se preparou para isso só que a população de hoje ela está tendo acesso a informação e graças a esse acesso a informação ela tem a oportunidade de se preparar para ser idosa e no dia de amanhã não ser um idoso tão frágil como a grande maioria dos idosos que nós temos hoje não só fisicamente mas como também mentalmente então o que que nós como pessoas que estamos tendo acesso a essa informação o que que nós como pessoas que temos acesso a leis a mudar leis a trazer novas leis que possam ajudar essas pessoas a se prepararem para ser idosos tanto com a parte física como a parte educacional a parte mental lazer a gente sabe que o idoso hoje ele tem muitas poucas opções de lazer e trazendo um pouco para as ILPIs a gente sabe que as ILPIs elas estão ligadas a parte social e não necessariamente a parte hospitalar se a gente traz isso para a lei 8049 ela trata a ILPI como se fosse uma instituição de saúde onde tem que dar toda uma assistência global e na verdade a ILPI ela não é isso ela é uma extensão da residência daquele paciente e que por acaso nessa extensão da residência daquele paciente pode dar um suporte maior associando a presença de profissionais dentro dessa instituição agora se a gente pensa nas ILPIs como uma instituição de saúde a gente vai acabar fechando todas porque enquanto a ILPI nós fizemos um estudo recentemente para que a gente possa dar um atendimento satisfatório para o idoso e cumprir todas as exigências da 8049 a gente precisaria que cada residência cada residente ele pagasse cerca de 7 a 8 mil reais aí eu pergunto para você a maioria das instituições elas têm um valor em torno de 3 mil 4 mil reais quando muito 5 mil reais como que ela vai poder cumprir todas as exigências da lei e o deputado Flávio eu queria até aproveitar a oportunidade para a gente já marcar uma reunião para a gente debater sobre esse assunto porque com essa alteração aqui do jeito que está vai estrangular mais ainda as ILPIs e não tem não tem outro não tem outro caminho não tem outro caminho porque o governo federal já aumentou o piso da enfermagem o que já está trazendo grandes transtornos para o funcionamento dessas instituições e se a gente aumentar mais ainda o gasto disso a gente vai ter um fechamento em massa de muitas instituições elas não vão ter como funcionar ou vão funcionar totalmente à margem da lei totalmente à margem da lei ou vão fechar as portas aí a doutora Cristiana Branquinho manda lá vai lá fiscalizar aí o povo vai lá fiscalizar tem isso não tem não tem não tem não tem fecha não tem nada fecha então assim o que eu queria trazer queria que a gente sentasse e conversasse na verdade a gente queria até mexer na lei 8049 de forma a facilitar a vida das LPIs e não apertar mais a vida delas né por quê porque não agora mesmo estava sentado ali porque eu sou também sou geriatra e eu gerencio três unidades como médico e a gente estava sentado ali a Simone que é a vice-presidente da associação ela me mostrou aqui a família acabou de me mandar que vai tirar o familiar o residente da instituição porque não estão mais conseguindo pagar e essa é a realidade de eu tenho certeza de que praticamente todos que estão aqui então assim eu fico muito feliz de poder estar aqui de ter aberto esse tema extremamente importante para uma população que está crescendo a cada dia e que se a gente olha hoje para para a sociedade a sociedade hoje ela não está preocupada com o idoso de um modo geral não estou falando de quem está aqui porque quem está aqui está preocupado com o idoso mas por exemplo os engenheiros hoje eles constroem apartamentos que tem um quando muito dois quartos aí aquele filho que se casou vai morar num apartamento desse amanhã como é que ele pode dar suporte ao pai dele vai botar onde então se a gente não tiver um número cada vez maior de instituições que possam dar suporte a esse idoso não vai ter essa conta não vai fechar essa conta não vai bater a ideia da outra audiência que nós tivemos aqui das casas dia é fantástico aquilo é uma coisa que a gente pode amadurecer essa ideia e colocar para frente num tempo vamos dizer assim um tempo recorde com relação a minimizar o tempo de implementação dessas instituições de casa dia esse exemplo que deram aqui eu achei lindo tremendo aquilo dali aquilo ali a gente pode pensar sentar e montar dois três quatro cinco aqui porque lá em volta redonda tem um se a gente traçar para o número da população a gente vai precisar de no mínimo uns quatro cinco aqui para a gente suprir essa nossa necessidade então assim eu não vou me alongar o tempo já já fluiu muito então eu quero deixar esse meu apelo para a gente sentar conversarmos porque as instituições hoje elas estão sobrecarregadas elas não estão cumprindo as leis não é porque elas não querem é porque muitas não tem condições financeiras de se manter caso tenha caso cumpra todas as leis ou elas funcionam ou elas cumprem as leis se é para cumprir as leis todas ao pé da letra muitas vão fechar infelizmente eu agradeço a oportunidade e muito obrigado obrigado doutor Iragildo a gente fica falando aqui que não está cumprindo a lei daqui a pouco a doutora vai mandar prender a gente eu acho justo o que o doutor Iragildo falou e também o deputado Flávio e eu sou a favor plenamente do diálogo entendeu ele fez um projeto de lei mas está trazendo para discussão dificilmente os deputados da casa fazem dessa maneira fazem o projeto para depois ouvir a população então ele fez um diferente eu agradeço Flávio por essa iniciativa e sou te dou total apoio e agradeço participar também dessa discussão eu fui secretário de assistência há muito tempo e tive muita questão com o ministério público e achava até que o ministério público na época que eu fui secretário era muito um pouco ditador mas agora conhecendo um promotor da minha cidade Walter Redondo que é o doutor Leonardo Cataoca e agora tendo convívio também com a doutora Cristiane Branquinho eu achei estou achando que nós estamos avançando muito nessa parceria do poder público da sociedade civil com o ministério público porque o olhar está diferenciado os três querem o melhor para a sociedade o melhor para a criança adolescente que é o melhor para a pessoa idosa então eu agradeço muito doutora Cristiane essa parceria e esse apoio que a senhora vem dando não só a comissão mas o apoio que vem dando a toda a população idosa do nosso estado do Rio de Janeiro muito obrigado pela sua parceria obrigado pela presença e agora nós vamos ouvir a doutora Cristiane Branquinho um momento fiquei numa sinuca aqui para falar e eu pedi eu pedi para o deputado eu falei deputado eu quero falar o final porque eu sabia que o presidente da associação das ELPIs ia falar e eu falei não vou falar depois dele eu queria fazer só minha autodescrição rapidamente eu sou uma mulher branca de estatura mediana 1,61m 51 anos estou aqui no auditório da Alerj com uma blusa clara e um casaco branco brincos de um pouquinho grandes cumprimento a mesa no nome do doutor Munir deputado Munir realmente é uma parceria muito importante sabe deputado mas para o Ministério Público também é de extrema dificuldade lidarmos com determinadas situações porque mas eu acho que situações que precisam ser enfrentadas eu preciso trazer números aqui para vocês importantes a gente tem um sistema informatizado que é o nosso módulo do idoso onde eu tenho um número de instituições claro oscilam mas não saem de um número aproximado de 500 instituições neste momento então na segunda feira eu fiz o levantamento existiam 525 instituições de longa permanência dentro do nosso sistema sendo que cerca de 40% no município do Rio de Janeiro então é um assunto que a gente precisa enfrentar em 2015 quando a gente criou esse sistema a gente tinha um número de cerca de 30% a menos então realmente há um crescimento de instituições de longa permanência e o Ministério Público na fiscalização há uma obrigatoriedade do Ministério Público fiscalizar e garantir a qualidade do serviço prestado por essas instituições então quando a gente realiza essa fiscalização a nossa intenção é de fato promover o bem-estar a qualidade de vida e a dignidade das pessoas idosas sem sombra de dúvidas eu não tenho a menor dúvida em relação a isso o Ministério Público ele tem como antes ele tinha antes de 2018 a gente tinha como parâmetro a RDC da Anvisa e também o Estatuto da Pessoa Idosa que tece ali vários direitos que devem ser observados só que a partir de 2018 vem a crescer a Lei 8049 que sem sombra de dúvida é um ganho porque em que pese o que Irajildo disse ali em relação a questão de ser uma moradia não há dúvidas assim no entender também do Ministério Público de que aquela é uma instituição híbrida onde há sim um atendimento de pessoas dependentes e na sua maioria muitas das vezes com fragilidades com morbidades inclusive há um grande número de pessoas demenciadas dentro dessas instituições que necessitam desse serviço e também uma atenção à saúde é um cuidado mais especializado por isso que a gente fala na Lei 8049 na RDC a gente fala da necessidade da capacitação então quando vem uma lei ao encontro dessa constatação que se verifica na prática sem sombra de dúvida a gente irá garantir um cuidado muito melhor se nós tivermos esses profissionais não há dúvidas de que num atendimento de uma instituição de longa permanência esse atendimento ele deve ser realizado através de uma equipe multidisciplinar só que infelizmente aí eu entendo toda a argumentação das ILPIs é que você tem uma carga financeira que muitas das vezes impede a execução desse serviço mas eu acho que a gente precisa discutir a partir daí então porque quando a deputada Carla fala olha mas é preferível muitas das vezes ele ter onde morar eu acho que a gente precisa é pensar ter onde morar mas morar com qualidade de vida e aí chamar o que é uma violência estrutural porque a gente não tem cofinanciamento para que a gente garanta determinados profissionais dentro da instituição ou mesmo um serviço de saúde que esteja dentro das instituições permitindo esse atendimento que é necessário então eu acho que a gente não pode pensar em retroceder em termos assim de perder a necessidade dessa equipe multidisciplinar quando o deputado Serafim traz um um projeto de lei dizendo que a nutrição tem que estar presente desde o grau de dependência 1 eu não acho que esteja errado ao contrário está super certo é necessário que a nutrição e a nutrição gente não é só e aí vocês sabem muito mais do que eu a nutrição não é só você elaborar um cardápio é todo um acompanhamento que se deve ter ali então é com muito mais propriedade eu sei que tem uma pessoa aqui do conselho regional de nutrição poderia falar sobre isso eles tem inclusive materiais que a gente fez live junto com o conselho regional de nutrição falando de todas as especificidades da profissão no atendimento a pessoa idosa em especial a pessoa idosa que está residindo em uma ILPI então eu não sei como é que se poderia pensar sabe deputado da gente de repente abria esse debate para que a gente possa pensar mas nunca deixando de entender que esses profissionais são de extrema relevância dentro de uma ILPI essa equipe multidisciplinar é que vai fazer a diferença eu trago para vocês aqui por exemplo dados que são assim muito assustadores em termos de que eu fiz um levantamento porque tem três instrumentos que devem ter em todas as instituições que são o plano de trabalho que é um planejamento de todas a nutrição está lá o terapeuta ocupacional ou o médico eles precisam detalhar o que eles fazem ali no local quais são as atribuições o cuidador precisa também detalhar ter um planejamento quais são as atribuições dele dentro daquele local o que ele faz ao chegar então esse plano de trabalho para vocês terem uma ideia no nosso levantamento que a gente fez 42% dessas instituições não tem plano de trabalho então é isso que a gente precisa discutir também o plano de atendimento individualizado que é algo que você vai fazer a escuta daquela pessoa idosa para saber suas preferências suas vontades os seus desejos conhecer a história de vida dessa pessoa que está ingressando dentro da instituição cerca de 56% das instituições não tem um plano de atendimento individualizado e também 48% não tem um plano de atenção integral à saúde do idoso desconhece a história de vida daquele idoso e muitas das vezes as suas comorbidades não fazem um acompanhamento para saber se houve uma melhora para saber se houve uma piora para saber se aquela pessoa precisa de fisioterapia ou não então eu acho que assim as pessoas também que estão aqui em termos de ILPI são pessoas que se preocupam que muitas das vezes eu não vou ter a preocupação quando eu for lá na instituição de não ter um pai um PAIS e um PT que são esses três instrumentos mas a gente precisa ampliar porque só cresce o número de ILPIs mas tem que crescer também com qualidade então enquanto ministério público enquanto promotora de justiça eu digo a vocês que a gente precisa trabalhar na falta de violência estrutural no cofinanciamento na necessidade também falava agora há pouco com o secretário de Mangaratiba não sei se já foi Eduardo Jordão porque ele dizia há uma exigência em relação a ter na minha cidade uma ILPI mas não tem demanda hoje em dia tem demanda sim para uma ILPI porque a gente está com uma ação civil pública em andamento porque tem várias pessoas de alta social em hospitais porque não tem unidades da assistência social para que essas pessoas possam ser encaminhadas então a gente precisa discutir se não há a possibilidade de se criar ali no município porque não há uma alta demanda então pensa-se na regionalização desse serviço pensa-se num termo de parceria através da Mirosk o fato é que isso tem que estar em discussão a gente não pode mais deixar de colocar esse assunto na mesa porque o problema já chegou é isso que eu falo em todas as audiências públicas quando eu falo com o deputado Munir da necessidade de mostrar o exemplo do centro-dia é que a gente precisa ampliar a questão do centro-dia nos municípios é para ontem os municípios precisam ter as pessoas a violência e a gente está aqui falando de violência a violência por parte da família muitas das vezes acontece por uma sobrecarga porque eles não têm um espaço onde eles possam dar o seu suspiro até serem recebidos que o centro-dia não é só para pessoas idosas dependentes é pessoas idosas dependentes e seus cuidadores então é uma política necessária que todos os municípios assistam a esse esse vídeo e percebam da necessidade de implementar então assim só para finalizar porque já também já o adiantado da hora aí deputado Serafim eu assim eu acho que a gente né foi sugerido ali uma uma conversa né a carga horária isso é uma questão também que a gente na fiscalização a gente sempre fica discutindo então eu acho que uma carga horária também é necessária mas aí precisaria se discutir né porque a gente na nossa prática às vezes a gente chega tem um profissional que trabalha em inúmeras instituições e aí não consegue fazer o trabalho adequado então assim como encaminhamento que eu acho que a audiência pública né o primor de uma audiência pública é o encaminhamento e aí eu acho que poderia se sugerir uma reunião com as ILPIs né envolvidas e talvez assim ampliar também né assim dar uma publicidade maior para que não tenha um número tão reduzido de pessoas de ILPIs que estejam presentes não sei mas é isso assim em termos de Ministério Público a nossa preocupação é sim né com esses com esses aumentos de gastos com a qualidade mas assim de fato eu acho a lei 8.049 um grande avanço doutora vou fazer uma pergunta de lei não sei se a senhora vai saber me responder qual é o tamanho que costuma ser das ILPIs quantos idosos elas costumam ter desculpa deputada eu antes de de passar a palavra eu gostaria aqui de me desculpar pela ausência rápida do deputado Munir que preside essa comissão que ele teve que ir até a outra comissão da presença mas ele já está retornando e depois da fala aí da 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 excelentíssima promotora doutora branquinho né eu vou passar a palavra para o nobre deputado para que possa estar fazendo a pergunta e posteriormente abrindo para os presentes aqui a palavra tá eu 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 só gostaria antes doutora branquinho que na fala da senhora parece até que eu coloquei que eu estaria indo em desencontro a legislação eu que eu coloquei que tem que se ter se ponderar determinadas ações porque o ótimo é inimigo do bom e o que a gente muitas vezes vê aí né são são os idosos sem ter para onde ir né eu não sou contra que se tem os profissionais necessários eu acho que tem que se ter um mínimo a equipe mínima necessária tem que se haver fiscalização mas se tem que ponderar essas questões para que a gente não tenha o idoso em abandono geral só para esclarecer né é só para esclarecer esse ponto e aí deputado rapidamente o senhor fez aí uma colocação eu passo a palavra para o senhor para que inclusive está aí com esse encaminhamento através de projeto de lei e que está vindo aqui de forma tão séria né participando dessa audiência para melhor conduzir né de uma forma aí democrática ouvindo né os segmentos que estão interessados nessa audiência pública então fique à vontade obrigado doutora Carla na verdade a doutora Branquim trouxe uma informação né de que a gente tem mais de 500 instituições no estado do Rio de Janeiro surpreendeu achei que fosse menos nesse sentido só por curiosidade perguntei se a doutora teria mais ou menos ideia do tamanho né se existe uma mediana ou uma média de qual o tamanho quantas pessoas tem você pode por favor quantas são quantas são só um minutinho que a gente tem que colocar não isso vamos mostrar para o público é mas eu acho que é por por vez por inscrição não é se o deputado ele já ele está querendo dialogar mas tem que obedecer os inscritos aqui e depois só volta a fala tá pode quem é João se chama aí por favor Eduardo Nivais quem é Eduardo Nivais está aí senhor por favor seja breve porque tem mais vamos vamos colocar em torno de dois minutos por favor é meu nome Eduardo Nivais e aí já foi meio minuto nisso e já começo infelizmente com uma crítica né quando chega na hora do povo falar é dois minutos e a audiência é pública e a audiência é pública então é eu quero cumprimentar a mesa desculpa aí o meu jeito mas é assim que eu acho que em determinados momentos a gente tem que falar é a principal coisa que eu quero pedir aqui é que essa comissão com a importância que ela tem com a relevância estabeleça um calendário uma agenda para que para que as entidades da sociedade civil organizada tenha acesso não por dois minutos mas com uma com uma uma condição da gente colaborar com essa comissão porque é da gente que vem toda a demanda eu queria falar aqui não posso deixar de falar que eu conheci o trabalho com os idosos em volta redonda por acaso eu sou articulador de um programa do CNJ e fui a volta redonda para instalar esse programa lá e sair de lá encantado com o que é feito com os idosos em volta redonda não podia deixar de falar isso a doutora falou do vídeo eu não tenho vídeo mas quando eu voltei de lá eu virei um garoto propaganda da política do idoso em volta redonda queria isso queria dizer deputado que eu também conheço o seu trabalho conselheiro de saúde estadual que fui por dois mandatos e trabalhando principalmente na comissão de saúde mental parabéns o senhor foi importante o projeto foi importante e está sendo importante quero dizer também que o meu maior parceiro no conselho estadual de saúde foi o ministério público eu atuei como conselheiro diretamente ligado ao ministério público porque não tem condição da gente participar de um conselho todos eles de direitos humanos eu fui conselheiro porque a gente vive num embate contra o estado o estado que deveria suprir todas as questões políticas é onde a gente encontra toda dificuldade os conselheiros são mal formados pouca informação não isso aí já é uma questão do conselho muitos conselheiros isso é pela pouca formação então está aqui o exemplo do meu pedido para terminar eu queria dizer que na ida para minha casa não mas na vinda para o centro da cidade todos os dias comigo é um embate porque eu não viajo em pé eu tenho 69 anos e não viajo em pé agora com essa comissão tem que atuar em determinadas coisas por exemplo por que que é 65 anos se a pessoa já é idosa aos 60 e não tem direito a gratuidade né porque é que as empresas de ônibus mantém os bancos amarelos dando a impressão que só aqueles bancos são prioridade então todos os dias eu entro no ônibus e faço uma palestra sobre a questão da lei que todos os bancos são prioridade e aí depois eu peço educadamente que alguém mais jovem que eu levante e me dê o lugar por isso eu não viajo em pé muito obrigado muito bem na realidade seria muito bom e com certeza nós aprenderíamos muito aqui se todos pudessem ter um tempo maior de fala mas para que possa de forma democrática ouvir mais pessoas a gente dar essa brevidade aí de poucos minutos mas eu tenho certeza que o pedido de audiência dessa reunião vai ser encaminhado e bem aceito aí João quem é a próxima a senhora se identifica por favor diz a constituição a senhora representa eu sou Maria José Ponciano atual presidente do conselho estadual de defesa dos direitos da pessoa idosa eu queria parabenizar essa audiência pública a ocorrência dela parabenizar em especial o deputado porque eu tenho percebido que ele participa de outras audiências de outros eventos atento e num processo educativo isso é um grande diferencial realmente não é comum eu queria falar aqui sobre uma questão que está aqui na Alerj para o conhecimento dos presentes dos senhores deputados que é a nossa PEC 59 de 2001 ela tem fundamental importância porque existiu existe uma emenda constitucional que ele determina que os fundos estaduais 30% do seu saldo em dezembro seja direcionado para os cofres do Estado porém existe um artigo segundo dessa emenda que dá isenção para 11 fundos estaduais e a nossa PEC que é que inclua o fundo estadual de defesa dos direitos da pessoa idosa o FUNDEP nesses ou para ficar 12 fundos que tenham essa isenção eu vou citar aqui para que os senhores tenham ideia os 11 fundos que tem isenção o fundo especial da ACADEPOL fundo estadual da cultura fundo de recuperação econômica dos municípios dos municípios fluminenses fundo do microcrédito para empreendedores das comunidades pacificadas do Rio de Janeiro no fundo PP empreendedor fundo estadual da assistência social FES fundo de apoio ao desenvolvimento tecnológico fundo estadual de fomento à economia popular solidária fundo especial da polícia civil FUNESPOL fundo para infância e adolescência FIA fundo estadual de habitação do interesse social e fundo estadual de combate à pobreza e às desigualdades sociais o nosso pleito a nossa PEC é que o fundo o FUNDEP fundo estadual de defesa dos direitos da pessoa idosa esteja incluída entre os fundos isentos aí é um apelo aos senhores deputados e essa PEC está sendo trabalhada pelo deputado Munir que é o presidente da comissão quem elaborou esta PEC foi a presidente da comissão anterior e agora a gente já fez contato com o deputado Munir ele está articulando e a gente pede atenção de todos e especial aos senhores deputados para que dê especial é na verdade uma questão de justiça deve ter sido um esquecimento essa PEC já foi a primeira votação o ano passado e ele precisa ir à segunda votação para ter validade obrigada muito obrigada Luciana Dani Gentileza bom dia a todos meu nome é Davi Gentileza sou enfermeiro fundador da ONG Lugar de Gentileza que é uma associação que acolhe idosos que não tem filhos ou idosos em situação de vulnerabilidade social eu ouvi o senhor falando aí que para ter condições de manter um abrigo em pleno funcionamento tem que ter aí um custeio entre 3 mil e 5 mil a minha realidade é muito mais humilde eu tenho idosos que nem salário tem eu tenho idosos que recebem 700 reais de salário eu tenho idosos que vão para a instituição já com empréstimo até 2030 o que o estado tem feito para acolher esses idosos saiu um diagnóstico situacional das instituições de longa permanência em 2020 e é absurdo as instituições estão clamando por ajuda estão clamando estão suplicando por ajuda como eu consigo acolher e ajudar um idoso que recebe 900 reais porque eu não posso nem ficar com o salário dele que é 1300 reais e que não dá para cuidar de um idoso eu tenho que ter 30% exclusivamente para ele como eu faço isso e o que o estado tem feito para acolher esses idosos todos os idosos hoje nós temos no nosso abrigo 40 idosos porque eu não tenho condições de acolher mais se eu tivesse condições eu teria 100 200 idosos acolhidos na instituição e todo idoso que chega lá que não tem que não tem filho ou que não tem família eu vou atrás vou lá na defensoria pública solicitar abrigamento para esse idoso sabe quando vem a resposta doutora? quando o idoso vai ao óbito na maioria das vezes e se não fosse a nossa instituição esse idoso ficaria na rua a internação hospitalar doutora eu conheço na prática 10 anos dentro de um CTI não falta vaga em CTI gente falta vaga em abrigo é isso que falta um idoso um idoso uma pessoa chega a ficar 30 dias a dois meses a três meses dentro de um CTI porque não tem vaga na clínica médica onde está sendo ocupado por idosos que deveriam estar em uma instituição porque internação social é crime é inconstitucional qual daqueles direitos que o idoso tem tem dentro de um hospital o hospital é processo saúde doença se ele não está doente ele não tem que estar no hospital infelizmente essa luta fica uma porção de assistente social lutando ligando o fulano tem condições de você receber um idoso não olha só você tem que solicitar a Secretaria de Assistência Social mas a Secretaria de Assistência Social manda ligar direto para você então fica um jogando para o outro enquanto isso o idoso morando no hospital morando no hospital gente eu acolhi o idoso o Edu Jordão falou que não tinha demanda nosso trabalho começou em Mangaratiba e nós tiramos o idoso que chegou a morar nove anos dentro de um hospital por falta de abrigamento em situação de indigência isso é um crime ele tinha as marcas de ficar amarrado numa cama porque não tinha abrigo e falar que não tem demanda isso é um crime próximo inscrito só um bonitinho então assim uma única coisa que eu queria colocar as instituições como a nossa sem fins lucrativas devem receber algum tipo de contrapartida do Estado porque estamos fazendo um dever que é do Estado e não recebemos nenhum tipo de contrapartida até uma pessoa hoje que poderia trabalhar recebe 600 reais mas um idoso que usa a fralda que não dá para se manter com o salário mínimo não pode receber eu sou dina frutuoso eu sou presidente da comissão da pessoa idosa da associação nacional e internacional de imprensa e fui conselheira por 10 anos várias pessoas aqui eu tenho 83 anos e continuo trabalhando para a sociedade eu ia ler eu fiz um poema sobre solidariedade que eu passo as mãos para você depois se quiser passar para ele não vou ler para diminuir o tempo eu quero convidar as pessoas amanhã nós estamos no centro cultural da justiça federal voltamos lá fizemos 10 anos já e voltamos amanhã com o 15 de junho e o nosso tema é pertinente a isso não é doutora? porque a doutora Branquinho já foi duas ou três vezes trabalhar para nós lá e o tema é cuidar rede de apoio da pessoa idosa e da cuidadora porque o cuidado é muitas vezes a maioria das vezes feita por mulheres vocês sabem disso a sobrecarga de qualquer que seja o tema então amanhã nós estaremos trabalhando lá temos uma juíza de volta de volta redonda não ela é de é de volta redonda o Barra Mansa desculpe é uma juíza temos assistente social temos médico e também a presidente da mesa é a desembargadora é Maria Helena Cisne isso que vai ser a presidente da nossa mesa então nós vamos discutir isso e podem ficar descansados porque nós lá damos mais espaço para as pessoas do povo porque eu também me sinto aqui muito assim agastada porque a gente não consegue falar mas nós estamos com o canal do Youtube também sempre falando para vocês eu quero pedir que vocês compartilhem que é Dina Frutuoso ações e emoções porque as emoções elas movem o mundo um beijo com certeza Fernando Binelo Caros, boa tarde meu nome é Fernando Binelo sou médico responsável por três LPIs há 37 anos e também represento aqui o Condep do Rio de Janeiro que não me parece ter sido convidado mas a gente por ser de LPI a gente soube que vem e eu clamo já que 40% dos LPIs do estado são do Rio de Janeiro que o Condep que é o Conselho de Defesa e Deposição da Pessoa Idosa do Rio de Janeiro seja convidado para participar disso porque nós temos respostas a associação e nós temos respostas as LPIs começaram no máximo com 60% de pessoas não podia passar disso agora já foi ampliado para quanto tiver capacidade você tem LPIs que tem 15 pessoas 60 pessoas 60 idosos mas não existe mais esse limite já pode passar não é isso Branquinho já pode subir se você tem condições tem a península na barra com 100 é possível então e tem LPIs com 12 com 15 que não podem ter o mesmo tipo de quantidade de profissionais trabalhando uma LPI de 100 com o mesmo número cargo horário se não quebram bom eu gostaria então só de solicitar isso feliz de saber que essa comissão tem gente que tem conhecimento sobre idoso outros que tem interesse em aprender como deputado que está fazendo isso e saber que o CONDEP a associação está aqui para mostrar que nós as LPIs privadas filantrópicas nós somos parceiros nós somos inimigos não olhem para a gente como chegar lá vamos fiscalizar porque eles estão só roubando só maltratando nada disso que é a visão que se passa porque vende mais jornal isso evidentemente mas a gente faz um trabalho legal e isso que foi falado pelo enfermeiro que eu não estou vendo aqui cara maravilhoso é isso mesmo a gente se você for fiscalizado você vai ter problemas espero que você não seja ou que você tenha uma boa relação com o fiscal porque com o que você ganha você não consegue oferecer o que eu dou porque eu cobro mas isso não é visto sempre assim mas esse não é o motivo o que é o motivo é o seguinte o CONDEP no qual sou representante da sociedade civil está totalmente disposto e clama por participar das comissões qualquer comissão do estado que fale de idoso tem que ter CONDEP do Rio de Janeiro são 40% a associação é importante também que permaneça porque representa as ILPIs e a gente tem condição de dar muitas informações para as comissões para os deputados e não só as associações por exemplo dos cuidadores que vai fazendo um pleito ser escutada porque tem cuidadores inclusive que eu entendi aqui que não tem nem uma profissão formalizada então de repente não podem ser contratados como tal e para finalizar ao advogado se eu estivesse nessa fila atendendo eu não ia só pedir a carteira de trabalho da carteira dela para saber idade eu ia pedir o telefone também querido querido ai Jesus isso é crime passa ela está pronto para Ana Gilda Ana só um minutinho antes da sua fala só para mim é que eu tive que dar uma saída agora me desculpe porque eu fui ali na construção de uma CPI é só para dar abertura já voltei é eu acho que nós temos dois lados da questão da instituição de longa permanência né o lado das instituições particulares que que cobram valor eu acho bem razoável das pessoas idosas que participam dessas instituições então eu acho que na medida do possível eles tem que estar com todo o seu serviço adequado tudo que for dentro da lei né tem que estar pronto porque eles cobram o valor que eles definem o valor e é cobrado esse valor e só paga quem pode pagar então tem que ter um olhar diferenciado para as instituições de longa permanência filantrópicas e acho também que o poder público os municípios e o estado tem que fazer a sua parte tem que construir instituições de longa permanência para os seus munícipes principalmente os de poucos recursos financeiros que estão em violação de direitos esse é um grande é problema aonde as vezes o município não quer investir porque investe um dinheiro alto eu falo vou investir 5 milhões 10 milhões para atender uma quantidade de idosos pouco mas o pensamento não pode ser esse nós temos que investir na população isso é um investimento e dentro de uma instituição de longa permanência pode ter vários serviços como centro de dia para pessoa idosa onde pode atender mais de 50 100 pessoas idosas eu queria pedir um minuto dois minutinhos para você que vai fazer para mostrar um vídeo de uma LPI que vai ser construída na cidade de Volta Redonda com recurso municipal e já foi licitada essa obra que vai ter início agora no mês de julho só para vocês conhecerem também A Secretaria Política Pública da Assistência Social a Prefeitura de Volta Redonda com apoio do Governo do Estado desenvolveu o projeto para a construção do bairro do Roma de um centro integrado de atendimento a pessoa idosa o empreendimento receberá o nome de Dona Munir Arbex Francisco o projeto acomodará três serviços atendendo a 140 idosos uma instituição de longa permanência para 50 pessoas idosas as três casas-lares para 28 moradores idosos e o centro-dia onde serão atendidos 62 idosos o prédio terá sete pavimentos uma recepção canto ecumênico hall de circulação vertical com dois elevadores auditório com 120 cadeiras e um centro de reabilitação de atividades físicas no pavimento acima serão setores técnicos administrativos e de serviços no terceiro pavimento haverá uma cozinha com refeitório para 60 pessoas lavanderia e salas de atividades individuais e coletivas o quarto e o quinto pavimento abrigarão ILPI com 10 suítes salas de repouso e de vídeo e varanda coletiva o sexto andar receberá as três casas-lares com 11 suítes sala de estar cozinha com sala de refeições sala de vídeo e descanso e varanda no sétimo pavimento será instalado centro-dia com sala de atividades e repouso o projeto possui ainda área externa espaço gourmet com churrasqueira e área descoberta com jardim e área para caminhadas o prédio terá refrigeração central todos os cômodos têm ventilação iluminação natural e mobiliária adequada aos idosos com centro integrado de atendimento a pessoa idosa dona Munir Arbex Francisco volta redonda terá um programa único e de referência na América Latina nossa cidade vai garantir uma melhor condição de vida para quem mais precisa governo do estado do Rio de Janeiro sem tempo a perder prefeitura de volta redonda com o povo honestidade e competência apesar do estado do Rio de Janeiro ser parceira da cidade de volta redonda mas esse empreendimento é todo com verba municipal já foi licitado e vai começar a construção no mês de julho desculpa amiga boa tarde já é boa tarde meu nome é Ana Gil da Soares dos Santos eu estou como presidente da associação dos cuidadores da pessoa idosa da saúde mental e com deficiência do estado do Rio de Janeiro respondendo a pergunta ou indegação do senhor do Condep a profissão de cuidadores não é regulamentada a gente vem já há 12 anos aqui no Rio militando tem dois projetos de lei um do Paulo Paim que foi construído com as bases com várias outras associações que está tramitando e que agora provavelmente vai dar uma caminhada haja vista que em 2019 o excelentíssimo graças a Deus foi embora Bolsonaro vetou o projeto de regulamentação da profissão de cuidador entendendo que nós somos hoje a maioria das trabalhadoras eu falo trabalhadoras porque a maioria são mulheres e mulheres negras e que sustentam esses trabalhos de cuidado então só para abrir um parênteses e falar disso eu estou achando muito interessante a gente falar muito sobre ILPI como a única solução para o envelhecimento para o lugar do idoso eu quando ficar idosa não quero morar numa ILPI eu quero que tenha políticas públicas voltadas para o meu cuidado no meu território a gente tem exemplos muito bons um exemplo foi parabéns deputado não conhecia o senhor deputado Munir pelo centro-dia de volta redonda isso já é algo fantástico porque a gente responsabiliza a família por não conseguir fazer um cuidado de qualidade quando é isso quando está estressada quando tem que trabalhar às vezes 12 15 horas pegar um trânsito pegar o ou o tiroteio morar em lugar de risco e ter um idoso para cuidar e um idoso com demência mais complicado ainda eu tenho uma tia de 97 anos que a gente se vira nos 30 mas ela está com a gente assim eu entendo que há necessidade das ILPIs mas a gente pensar que a única solução eu acho muito perigoso parabéns meu idoso querido olha fiquei apaixonada pelo senhor apaixonada sabe por que isso os idosos tem que falar gente não pode ser uma decisão unilateral não a gente tem que trazer mais essa discussão não é só discutir associação Flávio com todo respeito Flávio um camarada companheiro de lutas um deputado que eu admiro muito não é só parar e discutir com o pessoal da ILPI não chama o Conselho Nacional do Idoso chama os municipais todos precisam dizer a gente as categorias de trabalhadores a gente está responsabilizando ah é muito caro então vamos bater na frente na porta lá do governador e olha só vamos pensar aí como é que a gente pode fazer esse orçamento de onde que vai sair porque tem dinheiro para um monte de coisa gente mas não tem dinheiro para a pessoa idosa a gente trabalha a vida toda para depois decidir onde a gente vai morar que o horário que a gente vai dormir sabe o que é isso não dá para a gente pensar assim eu sou uma ex-trabalhadora cuidadora mas daqui a pouco eu vou ser idosa e aí a gente está falando de políticas públicas voltadas para quem para a população pobre pobre preta periférica porque quem pode pagar uma boa ILPI vai ter um ótimo cuidado agora se você não tiver o quantitativo certo de profissionais para fazer um bom cuidado não faz e eu te falo isso sabendo que eu estou dizendo como a Vilma bem trouxe não tem como você cuidar se você não tem minimamente condições dignas para você cuidar se você botar 10 10 10 idosos para um cuidador gente não dá você não vai conseguir oferecer e é isso de repente vai na rua o idoso é ativo ele vai e vai tropeçar mesmo isso não é uma superproteção não porque às vezes o idoso não está enxergando bem é todo uma delicadeza que a gente precisa ter eu por exemplo se você tirar isso aqui de mim eu caio e aí a gente pensa o que a gente está falando de violência e a violência maior é a gente não lutar pelos nossos direitos enquanto cidadão brasileiro a principal não pode deixar passando a boiada não vamos deixar mais essas boiadas passarem não a gente vai lutar eu não quero envelhecer numa ILPI eu quero envelhecer com os meus filhos tendo cuidadores mantidos pelo governo na atenção básica a gente tem em Minas Gerais a gente tem um projeto melhor cuidado que é um projeto que vai cuidadores nas casas pela prefeitura a gente tem o pai em São Paulo aqui no Rio que a gente não tem nada aqui a gente fica mendigando o tempo todo e lutando mas que bom que a gente pode mendigar ainda mas a gente vai para a luta também e olha mais uma vez meu querido chama mais idosos na próxima vez traz uma galera igual você para poder sacudir isso aqui é então tem que ir vamos para o buraco do lume vamos lá amanhã bom obrigada não pode como é que você chama Ana Gilda é claro Ana Gilda que concordo com parte do que você falou e acredito que todas as pessoas idosas e que vão ficar idosas querem ficar no seu lar né a ILPI é o último caso onde quando a família não tem como cuidar o idoso está sem família é que vai procurar uma ILPI que teria que ser é isso que nós estamos discutindo aqui aí depende mais dos filhos nesse caso é deixa a dinâmica espaldá-la Oi olha boa tarde gente meu nome é Ieda Gaspar eu sou presidente da federação das associações de aposentados pensionistas e idosos do estado do Rio de Janeiro eu geralmente eu venho aqui para reclamar eu continuo reclamando colega eu estou com você eu gostaria muito deputado de chegar um dia aqui e a gente não ficar duas horas aqui só escutando e vendo esse negócio aí que passa eu gostaria que nós chegássemos vocês nos liberássemos primeiro para a gente falar porque nós temos muita coisa para falar e eu tive dia 19 agora de maio eu estive em volta redonda mas volta redonda é outro nível volta redonda tinha uma emenda mensal enorme que era atidada todo mês pelo Antônio Furtado que foi deputado federal lá de volta redonda e eu sei que volta redonda tinha uma emenda enorme para fazer todo aquele trabalho volta redonda tem hospitais públicos maravilhosos coisa que aqui nós não temos coisa que os outros municípios não tem mas por quê porque volta redonda para mim é outro mundo não é o mundo da gente eu fui lá dia 19 achei lindo você estava lá eu estava lá contigo falamos até que somos irmãozinho e amigos de infância falamos isso aí eu queria dizer a vocês parabéns senhor do chapéu é isso aí mesmo a gente tem que entrar dentro do ônibus fazer discurso agora eu queria dizer uma coisa em 2018 nós fizemos uma caminhada aqui na alerje os amarelinhos quando a gente aparecia lá embaixo o pessoal dizia ai meu Deus chegaram eles e a gente vinha para pedir que a idade para o ônibus para o transporte fosse 60 anos naquele tempo o governador era o pesão e ele nunca quis mas não se diz graças a Deus quando alguém fica doente mas nós tivemos que dizer graças a Deus ele ficou doente e ai o projeto de lei que saiu daqui por um deputado do PDT e o presidente em exercício como era o nome dele siciliano ficou no lugar do do pesão pesão doente siciliano assinou no dia 18 de maio de 2018 e ai nós ficamos todos contentes abaixou a idade agora é 60 anos que beleza menino nós só vimos isso um mês o homem saiu do hospital o homem voltou e o homem derrubou a lei e a gente só ficou alegre um mês maio de 2018 eu tenho isso na parede lá da federação para me nunca esquecer que a gente teve um mês que 60 anos podia andar essa minha amiga ali chegou a andar de graça no ônibus ela não tinha 65 então ela ficou feliz sabe porque ela tomou o ônibus ela tem 60 e andou no ônibus então eu queria dizer eu não estou aqui só para reclamar não eu estou para agradecer a última audiência eu pedi que o deputado olhasse para o projeto de lei 3.022 barra 20 era um projeto de lei que aumentava o auxílio cuidador de 25% para um salário mínimo e eu venho agradecer porque eu sei que o senhor procurou o seu partido seus deputados federais e o projeto de lei tem até uma emenda agora lá sabe porque não adianta 25% o que é 25% é nada um salário mínimo ajuda porque um vizinho que esteja do lado do doente numa comunidade numa favela mesmo ele precisa daquele salário mínimo para a família dele poder viver então é mais fácil ser um salário mínimo que ele pega o vizinho o vizinho não sai de casa fica ali do lado dele ele é cuidado e o vizinho é cuidado também porque recebe um dinheirinho 25% não dá para nada e eu estou igual a colega aí essas LPI que eu nem entendo muito bem disso porque a nossa luta é um pouco diferente porque a gente luta pelo aposentado idoso pensionista também eu quero isso eu queria que tudo aquilo que tem em volta redonda fosse para todos esses municípios que estão aí e aí olha eu vou dizer uma coisa deputado eu sou pidona eu sou pidona eu na vez passada eu pedi que o senhor nos desse apoio no projeto do salário mínimo hoje eu queria que o senhor anotasse aí eu preciso de ajuda nós temos um projeto de lei no congresso nacional desde 2008 44 34 barra 08 sabe o que quer dizer esse projeto que todas as pessoas idosas que estão aqui eles voltarão a ganhar aquilo que estava na carteira deles de aposentadoria carta de concessão eu por exemplo tenho uma carta de concessão onde está escrito 7 ponto 8 salários eu ganho 3 isso é vergonhoso não acompanhou o tempo que a gente está aposentado não acompanhou com esse negócio de o salário mínimo aumenta tanto mas o salário do aposentado aumenta menos então eu gostaria de pedir ao senhor que no seu partido pedisse aos deputados federais que assinassem tem uma um projeto correndo lá urgente urgentíssimo a gente não quer que aprove não a gente quer que vote vote para votar porque está desde 2008 agora está na gaveta do lira mas está desde 2008 parado então a gente não quer a gente não está dizendo eu quero que seja aprovado não eu quero que seja votado precisa de 257 assinaturas nós estamos com 190 nós temos um partido aí que assinou 170 173 deputados tá então é isso que eu quero eu quero ajudar ajuda e parabéns colega você falou maravilhosamente bem você é ótima ou você do chapéu também é muito bom obrigado amiga gente é está chegando no horário da gente encerrar a nossa audiência tá é já são 14 horas não precisamos finalizar falar que a questão da lei de 60 para 65 depois voltar o conhecimento que eu tenho não foi o ex-governador Pesão que fez essa essa situação isso aí foi o tribunal de contas que o tribunal de justiça desculpa que fez voltar a idade de 60 para 65 vamos fazer uma nova audiência e vamos o que a Dona Ieda falou vamos seguir eu acho que tem que ser dessa maneira mais democrática a mesa falar menos e ouvir mais vocês então nós vamos fazer a próxima audiência dessa maneira com certeza para concluir tem alguém ainda que não vai conseguir por causa do horário tá eu sou o senhor Félix presidente de honra do lugar de gentileza do qual o enfermeiro Davi teve oportunidade de explicar o que é e como nós funcionamos uma associação cujo objetivo o escopo da nossa existência não é tanto o abrigamento ele ocorre em função da incapacidade dos entes federativos de acolherem aqueles idosos carentes então o nosso objetivo é a defesa intransigente dos direitos difusos e coletivos dos idosos gente um minutinho só conforme a constituição nos autoriza nesse sentido nós somos parceiros embora subordinados do ministério público cujas orientações sempre acolhemos e estamos interessados em implementar todas aquelas normas uma outra coisa muito importante de ser dita é que lá no nosso abrigo é os idosos quando chegam lá chegam com irrisórios 600, 700 reais como o Davi já falou e muitos deles não tem famílias muitos deles não tem famílias e aquela instituição é o único lugar onde eles poderiam estar uma outra coisa que eu gostei de ouvir aqui que foi recorrente na fala de muitos aqui é o olhar diferenciado para as instituições de caráter filantrópico o nosso custeio lá de idosos quando a gente faz é 1.500 reais o que se faz com 1.500 reais quando esses idosos chegam lá com descontos até da ordem de 400 600 reais com 700 reais não dá para fazer nada não cobre o custeio deles então nós gostaríamos que a lei eu parto do pressuposto de que a lei é boa sobretudo quando eu me reporto a mente do legislador ele tinha o objetivo de cuidar bem dos idosos da assistência de que eles precisam agora tem que ser com o olhar diferenciado porque nem tudo que a letra fria da lei exige a gente pode fazer pelo menos instantaneamente era preciso a contrapartida como foi dito aqui dos entes federativos seja o federal o estadual o municipal porque nós acolhemos lá idosos de cinco ou seis municípios diferentes e de nenhum deles de nenhum deles que não tem abrigos públicos nós não recebemos a contrapartida sequer de fraldas alguns dão uma cesta básica para três ou quatro idosos lá uma cesta básica que não dá para nada porque lá nós servimos seis refeições diárias e procuramos fazer tudo para que aqueles idosos se sintam como de fato se sentem felizes num ambiente que para eles é uma verdadeira família família gentileza eu mesmo ao contrário da irmã que falou ali que eu gostei muito da fala dela eu não pensava também em morar num abrigo e hoje eu moro há seis anos num abrigo e eu não troco lugar de gentileza nem pelo meu apartamento luxuoso na Tijuca porque lá eu encontrei uma verdadeira família que me apoia que me ama que me cobre de carinho me dá toda assistência muito obrigado a todos só para finalizar João para finalizar bom boa tarde a todos meu nome é Rafael eu sou assistente social sou doutorando em direito constitucional linha de pesquisa área de saúde e sou membro da comissão especial de atenção a pessoa idosa da OAB Rio primeiramente eu gostaria de parabenizar o trabalho da promotora do Ministério Público porque eu parto do princípio do seguinte princípio a instituição que trabalha de forma ética e compromissada com a garantia de direito ela não teme nenhum tipo de fiscalização do Ministério Público porque o Ministério Público ele está ali visando contribuir e não condenar o trabalho da instituição e a promotora com seu olhar crítico de totalidade no que diz respeito a implantação implementação e manutenção de políticas públicas vai saber o que é falho que é a questão da falta de recursos desde que o trabalho humanizado para com a pessoa idosa não deixe de acontecer na instituição agora a limitação de recursos sim vai acontecer primeira questão reflexão segunda no projeto de lei do senhor eu sugiro ficar atento seguir a normativa do que está na política nacional de atenção a pessoa idosa a política de assistência social o projeto de lei tem que seguir o que está ali no que diz respeito a alta complexidade no âmbito da política de assistência social e aí o senhor falou da questão da saúde mental do atendimento à saúde mental mas uma ILPI não é uma instituição de saúde é uma instituição de assistência social então o trabalho do psicólogo dentro da ILPI não é atendimento terapêutico então tem que tomar cuidado com isso e a questão de cargo horário deve-se seguir o que diz o órgão que é o conselho de classe daquela categoria profissional sobre a questão de cuidador de idosos eu digo o seguinte já passou da hora de cuidador de idosos no Brasil ter nível superior tecnólogo porque é uma profissão nobre importante e fundamental qualquer profissional que vá trabalhar numa ILPI tem amor além do seu fazer profissional e sobre a questão da manutenção da ILPI gente tem que acabar com essa síndrome do ping-pong toca para lá toca para cá políticas sociais não tem que ser ideológica de governo e nem de apadrinhamento político o que está tendo em volta redonda parabéns pelo que está tendo lá mas tem que se estender para todo o estado isso é fundamental só que infelizmente no Brasil o que está posto no tripé da seguridade social na constituição federal assistência saúde previdência são políticas sociais infelizmente muitas das vezes não é de interesse público o engajamento de financiamento público em políticas sociais a gente só tem políticas sociais com financiamento público e hoje nós sabemos que muitas das vezes a iniciativa privada via parceria pública e privada no âmbito do terceiro setor vem cumprindo um papel grandioso no que seria de responsabilização do estado então tem que ter sim esse diálogo da questão do financiamento público e por fim eu digo que ILPI é instituição para idosos que estão em situação de vulnerabilidade social idosos que não estão em situação de vulnerabilidade social não é só responsabilidade do estado é responsabilidade também da família é responsabilidade de todos e aí nós temos que falar em políticas públicas preventivas na próxima semana na OAB na próxima quarta-feira dia 21 eu estendo o convite à mesa e a todos que estão aqui nós estaremos organizando um evento na OAB que fala sobre políticas públicas e saúde voltada à pessoa idosa por fim eu preciso ser justo e dizer que temos muito que avançar no estado do Rio de Janeiro na questão de políticas públicas voltadas à pessoa idosa mas eu preciso enaltecer aqui o trabalho que a Fundação Leão 13 vem desenvolvendo nos abrigos de Sepetiba e de Campo Grande convido quem possa ir conhecer o trabalho eu conheço o trabalho lá do abrigo está a equipe técnica ali está o coordenador da unidade o Vanderlei que vem desenvolvendo um trabalho humanizado de gestão ética compromissada e de garantia de direitos voltados à pessoa idosa e aí estendo também o meu agradecimento ao presidente da Fundação e parabenizo os nobres deputados por estar promovendo essa audiência pública e que avancemos que não fique só na teoria na síndrome do ping-pong de jogada de responsabilização é isso obrigado gente para finalizar o nosso deputado Flávio Serafino pediu a palavra ele falando a gente consegue finalizar bom gente eu serei brevíssimo agradecer ao deputado Munir e a todas e todos que estiveram aqui participando dessa audiência como eu coloquei o nosso projeto ele foi construído a partir da provocação de conselhos profissionais que buscam garantir o melhor cuidado possível para a pessoa idosa que estão nas instituições de longa permanência ficou evidente aqui na audiência que ninguém aqui defende que o cuidado ao idoso tem que se dar prioritariamente nas instituições de longa permanência pelo contrário a gente quer promover saúde a gente quer dar condições de responsabilizar a família responsabilizar mais o Estado pela atenção integral à saúde do idoso e a instituição de longa permanência ela é o último recurso que existe e que tem que ser cuidado tem que ter o olhar do poder público de garantir condições de funcionamento tem que ter regulamentação para que garanta condições gente escola tem que ter nutricionista várias instituições que lidam com o coletivo tem que ter nutricionista a gente está trazendo um debate das instituições de longa permanência para idosos porque existe no caso das pessoas idosas novas necessidades de saúde que no nosso entendimento e que no entendimento do conselho profissional de uma série de atores com quem já dialogamos justifica para que você tenha uma melhor atenção isso não quer dizer que essas pessoas estão doentes isso quer dizer que elas têm particularidades que muitas vezes demandam cuidados e saúde diferenciados essa audiência pública é justamente para debater e a gente sentiu que ela é o início do debate e a gente quer discutir não só a presença e a forma como vai se dar a ação desses profissionais mas o conjunto a gente abriu a audiência falando queremos responsabilizar o Estado temos exemplos de políticas públicas bem sucedidas como o do Centro Dia de Volta Redonda e queremos que o Estado seja mais atuante mais eficaz nisso então eu queria dizer como eu coloquei lá no início mas ao longo da audiência tem um trânsito de pessoas algumas falas às vezes parece estão dialogando com questões que a gente não colocou a gente tem aqui nessa comissão e no nosso mandato um compromisso com os direitos da pessoa idosa a gente conhece as políticas públicas a gente sabe as carências e quer fortalecê-las e no que diz respeito a esse debate de alteração na lei 8.049 isso vai ser feito com diálogo com diálogo com os profissionais com diálogo com gestores e com diálogo com os idosos que são atores que conscientes que participam do debate que tem também as suas representações e com o conjunto da sociedade civil organizada que queira participar então gente obrigado deputado Munir e obrigado da presença de todos e todas gente mais uma vez agradecer a presença de todos agradecer a presença do deputado Flávio da nossa doutora Cristiano Branquinho agradeço também todos os funcionários da casa que auxiliaram nessa audiência pública TV Alerja equipe do áudio da Copa taquigrafia data show agradecer nossa equipe do gabinete a Cátia Aline Cristiane agradecer o secretário da nossa comissão João obrigado João e agradecer principalmente vocês que vieram nos prestigiar e reafirmo em breve teremos nova audiência ouvindo mais vocês e menos nossa fala muito obrigado um beijo no coração valeu m sim aqui mas no coração